Eu sou suave com isso também. Eu sou da gíria, não. Desamigranado que já joguei. Eu não vi que isso lá vão ganhar o seu. Depiladinha de malandro. Vem um talento legal no banho hoje, mano. Nunca fiz a atenção dessa no banho, calando. Mas as pessoas não sabem o que vai acontecer. Fala aí, Brindo, o que vai acontecer. Agora vem comigo aqui, que o programa de hoje vai ter muita sacanagem. Nunca depilou? Você nunca depilou? É novidade, não. Caralho, vai estar só a mata planta. Não, isso aqui é cultivo de 20 anos que está aqui. Tá, pera. Ah, mas assim, eu não sei que você se vai aparecer. Acho que nem aparece. Será que aparece? Espelho? Acho que não, não vejo. Faz um teste aí, fica de olho aí, Gisele. Fica de olho aí. Então, eu pensei em ver. Nossa, e aparece um cruzão ali. É melhor a vida aqui, porque imagina. Gente, dá licença. Ah, então eu vou pegar o ventilador. Eu quero ver o vinho. Eita! Então eu vou pôr o ventilador desse lado aqui, senão a gente... Quer ver o cu do meu vinho, né? Ah, nossa, quem que quer ver? Eu quero ver o cu. Mas deixa a ligação aí, já vai aí. Vou dar a mão pra ela. Você quer entrar? Quer ver o cu? Ela entra, cara. Tem que entrar, tem que ver. Dá a mão pra ela. Tá o teu cu que a gente tem? É tudo igual? Aí, que que é isso. A senhora... A senhora vem aqui pra ver o cu? Solange. É, que diferença faz, né? Eu quero que a Solange esteja aqui com a gente. É só um cuzinho, né? É só um cuzinho. Eu me sinto mais confiante que a Solange. Então... Ela é jurada. Tá bom. Ela é especialista nisso. Mas que enrascada que eu me meti, hein? Ô, avonceu. Vai ser três. Mais três de uma vez? De uma vez? É. Então bora lá. Mais três de uma vez. Ó a Solange ali. A Solange está no... Não tem vergonha, não. A Solange, bate aí, Solange. Não, tá bom. Mas na minha... Eu acho que veio isso pra ver se não... Não, 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 não. Não, 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 não. Fica zoado? Já está exposto. É, mas não. Fica ruim empinar? Acho que não, né? Acho que melhor, né? A Solange, assim ou vai pra cima? Assim fica bom, né? Bem relaxando. Mais relaxado, né? É, relaxado. Senão fica nervoso, dói, né? Não, não dói nada, gente. Você já fez, Solange? Já? Aí, vamos embora. Ó, já peguei o jeito, hein? Não, relaxa. Inclusive, acho que o início do vídeo podia ser aí, né? Ô, vai ter que matar o lençol, cara. Eu tô me sentindo muito esforço aqui. Você sabe? Eu tô me sentindo muito esforço. Pode subir, não cai nada. Tá engraçado. Ó, vamos mostrar o lençol. Ó, eu vou fazer um, depois eu faço outro. Isso, tá? Ah, eu vou fazer. Ai, ai, ai. Ai, eu tô me enrolando aí. Ó, vamos agir com naturalidade. É, isso. Começa o vídeo aí, Calamelo. Ó, gente. Fala, guys. Vai tomar relaxando. Por que você... A Solange, põe a Solange pra abrir o vídeo aqui. A Solange, abre o vídeo. A Solange vai abrir o vídeo. A Solange vai abrir o vídeo. Totalmente descartável, mas importante. Totalmente descartável, tá? Eu também tô nervoso. Então, vamos lá. Põe a Solange. Olha no meu olho, explica o que eles vão fazer. Mas a Solange... Vamos olhar no... Ai, 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 tá indo. Ai, tá indo. Não, né? Ai, tá indo. É, é um pouquinho quente, sim. Mas é gostoso, né? Nossa, cara. Tá bom? é bom né mas não pegou no período né pegou no período não tá ali naquela região ali deve doer muito ela faz isso todo dia todos os dias há 25 anos caramba já aconteceu com o homem de uma vez para cima teve alguém que já passou o primeiro botar a mão calma 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 tira o banheiro olha respira pelo nariz falta pela boca quando contrai a ser a gruda eu tô contraído eu tô contraído ai mano eu acho o cu caralho eu acho que o cú tá ficando em ar um pouco tu relashado o brotante Eu acho que grudou muito, Tiene. Não, relaxa. 25 anos de praia. 25 anos já. Alguém já ficou um pouco no meu, viu? Relaxa só um pouquinho. Relaxado. Foi tudo agora. Deixa esse restinho aí. Deixa o restinho. Mais um. Pra contar a história, pra contar a história. Mais um. Vamos tirar a mão. Vamos tirar a mão. Amor, você tem que relaxar. Tô relaxando. Colabora, velho. Colabora, irmão. Não, o dedo já tirou. Não é pra sentir a dor, né? Depois foi ele, tá? Ainda bem que o canal não é meu, velho. Ainda bem que o canal não é meu. Mas vai ficar da hora agora. Opa. Mais um. Relaxa, relaxa com você. Onde você vai passar a mãozinha, você não vai descendo. Amor. Ficou um pouquinho aí? Ficou um pouquinho? Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Agora tá ficando melhor, né? Estou acostumando. Ai, eu não acredito. Mais um pouquinho. Agora o gelzinho. Mais um pouquinho. Vai ser gel. Ela vai ser moicano no nosso mundo. Olha o gelzinho. Tá alinhando? Tá, tá. É outra sensação. Olha o outro gelzinho. Deixa eu ver o gelzinho. Eita. O gel é legal. O gel é da hora. O gel é da hora. É, pra aliviar. É lipgel? Quem que nunca fez aqui depilação? Eu? Eu nunca fiz. A parte do gel é boa. Não? Você já fez, né? Não. Não? Nunca fiz. O que eu tô fazendo aqui? Agora já toquei a roda, a bolinha. A atuação horrível. Prontinho. Eu já depilei pelas três boas. Tem alguma... Tô tremendo, hein? Nossa cara. Tá fora o bobo. Pô, é uma experiência, né? E as axilas? E aí? Querem fazer axila? Querem fazer alguma coisa? Eu acho que eu queria. Porque eu só não... Eu acho que eu quero. Eu só não depilo. Eu vou fazer axila. Tá. Eu só não depilo. Anos, gente. Quero que fique bem claro que a minha depilação é uma depilação masculina, feminina. Trabalha há 25 anos nesse ramo. A minha cera é a cera de chocolate branco, com mel. Totalmente descartável e menos dolorida, tá? A posição não era uma posição exata pra uma depilação. Mas como era uma apresentação, mas geralmente é de costas, tá? E a pessoa relaxa. Eles não estavam relaxados, então realmente... Eu percebi que eles não estavam relaxados. Não, mas é... Eu tava contraído. É porque vocês queriam que fizessem em três, né? Mas geralmente quando é uma pessoa só, é muito mais tranquilo. Tá bom? Não quero que fique essa sensação de dolorida. Ai, ele já tá tirando a mão. Eu tô me sentindo no hospital. Ó. Sentido dos pelos. Ô, Thierry, posso ser sincero com você? Pode. Eu achei que eu ia chegar aqui e ia ficar depilando durasso. Não fica aí. Ah, porque você achou que era uma novinha, né? Não, não, não. É pela situação descontrangedora, entendeu? Ah, sabe o que é? Isso também. Mas não fica aí. Porque eu trabalho há muito tempo com isso. Então tem muita gente que acha que vai chegar aqui... É, é, é... Conforme você vai fazer o atendimento, entendeu? Então você deixa a pessoa... Relaxado. Ela sabe que ela está fazendo uma depilação ali só. É normal cair pressão? É isso. É o quê? Normal cair pressão? Olha, nunca caiu, não. Ó. É pra cima. Eu vou liberar. Dá a mão, Solange. De uma vez. Segura, Solange. Deixa eu só falar aqui. Segura, Solange. Pra cima. Você vem aqui e puxa. De uma vez. É com precisão e não com força. Entendeu? De uma vez. Moça, vai dar errado com ele. Vai dar errado. Ele não sabe o que tá fazendo. Ele não sabe o que tá fazendo. Não, não. Não, não. Vai dar errado. Vai, Solange. Vai. De uma vez. De uma vez. Olha aí, ó. Tá vendo? Mostra pra ela aí. Não, vai ficar com precisão. A minha cera, ó. Gente, onde vocês querem? Aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. Então baixa mais. Vender esse vídeo depois no OnlyFans? Vai ser editado, né? Vai ser editado, com certeza. Respira, viu? Você tá sendo um guerreiro. Obrigado, irmão. Você tá sendo um guerreiro. Você tá sendo um cara iluminado. Caramba, Solange. Você bateu nela? Põe a mão aqui pra fazer segurar. Segura. Aqui, ó. Põe a mão aqui e puxa. Coitado. Você é um depilador, mas... Olha a manjada. Vai. Vai cuidando aqui, rapaz. Põe a mão de leve nele, né? Também, né? Vai. Eu sou bruto, eu sou bruto. De leve. Vai. Isso. Pronto. Olha que bonitinho que parece aí, ó. Alangão, você vai ver que esse aqui dói mais com o cus e pá. É marcamento. Não. Nós somos de sons. Os homens de sons. Fala. Minha mãe fala pras amigas. Toda contente com o que eu trabalho e tal. E agora? Como minha mãe vai ver esse vídeo? Ih! Minha mãe gosta deles. É fã deles. E aí? Solange, dá a mão pra mim. Deu pra todo mundo. Vai ficar legal. Aí você vai querer fazer sim. O vídeo tá duro. Sempre? Quero ir com dor ou sem dor? Com dor. Obviamente. Pode ser com dor, eu garanto. Com dor? O entretenimento já está sendo garantido. Nossa, mas já tá esquisito. Nossa. O pior é quando passa, já não tem volta. Tá quentinho, né? Tá quentinho. É, isso aí é bom. É, chocolate grande com mel. É, chocolate grande com mel. O ruim é quando você pisa. Olha, chocolate com mel mesmo. Churrosa linda. Não tem mais como voltar atrás. Depilação, você não pode ser refleta. Ah, eu posso conviver com esse daqui no meu sovaco pra sempre. E nunca tirar. Ó, gente. Sente o cheiro. Deixa eu ver. Nossa, é afrodisíaco. Tá dando pra pegar isso? Só o comecinho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Finaliza aí. Posso finalizar? Posso finalizar? Mas com precisão. Ai, já foi. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu vou ter que passar. Posso prestar mais quente? É, só sensação. É verdade. Deixa eu dar uma volta lá. Nossa, ele tá brincando. Tá brichada essa aí, velhão. Olha o autor do canal, velho. Nossa, sim. Não, eu já nem sinto mais. Eu estou morto por dentro. Mas esse aqui pode ir na moralzinha, no sentido dos pelos. Quem vai brichar? No sentido dos pelos com precisão. Não, mas vem pra cá. Isso aqui não é de brincadeira, não. É. Tem que focar com cuidado que pode machucar ele, vem pra cá e puxa. Meu amor, a responsabilidade é tudo deles. É, não. É. Ai, Brino. Ai, Brino. Não, não, não. Na moral, na moral, Brino. Não te amo. Ah, Brino, cara. Calma. Olha, Brino. Olha, Brino. Olha, Brino. Vai, amor. Ai, cara. Que horror. Ficou de... Interessante. Vamos fazer um sorteio? Olha, ficou legal. Nossa, você não vai querer ficar com o pelo mais louco. Ficou, ficou, mas é normal. Minha pele é sensível mesmo. É. É um tipo de coisa que a gente não precisa repetir na nossa vida, né? Eu também fico assim quando me depilhar. É, então. Oh, eu tô me sentindo tão leve. Eu também. Eu tô novo, mano. É isso. Muito obrigado, viu? Prazer. Foi um prazer. Foi um prazer. Foi um prazer inenarrável estar aqui. Foi um momento que eu nunca esperei viver, que eu tô até emocionado. Claro. E o assunto temido do Pinto Duro não aconteceu. Ah, mas... Mas, ó, eu ia falar que isso ia acontecer pelo constrangimento de não poder acontecer, entendeu? Ah, entendi. A cabeça que pensa ao contrário. É verdade. Exatamente. A dor era maior que não aconteceu mesmo. Então, pra você ver. Incrível, pessoal. Tchau, gente. Beijinho de luz, viu? Beijinho de luz. Tá saudando? Gostou, galera? Amaram a depilação? Bom, eu tô há 25 anos, faço depilação. E com a cera, né, que já foi divulgada aí, eu vou deixar o meu telefone. 984059644. TN. DDD11. É, DDD11. 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 Se falar que veio por nós, ganha a segunda TN. Ganha, ganha. Aí, ó. Já era. É isso, então. Encerro o livro. Valeu. Eu sei. Eu sei. Você vê. De repente o mundo veio para mim. E é maravilhoso. 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 Dá pra vender Na Deep Web Vai, mano Não, tem que esperar o match Porra, rapaziada, começando a mandar um balelão na moral aqui Meu nome é Zero Gameplays Tamo aqui pra mais um dia de episódio de balela Tô aqui com meu amigo Calangão Calangão, meu amigo que tá comendo amendoim Não preciso falar, Calangão, porque eu vou falar aqui mesmo Hoje a gente vai gravar com o Brino Mostra o Brino, o amendoim é importante O amendoim tem mais importância do que eu no próximo Mostra o convidado da gente, hein, não? Não quer mostrar? Salve, família Olha o petisco aqui de hoje Todo mundo de Cozinho Liso Toda... Ah, nós ia rir Vamos rir, vai, 3, 2, 1 Mano, a gente depilou Yes Vai falar sobre isso daqui a pouco Mas primeiro eu preciso falar do nosso patrocinador Porque senão dá um desacerto total depois, tá ligado, meu amigo? E demite vocês Oi, Calangão, faz uma captura nossa, por favor Calangão, só na captura Tamo junto, fermezas, Brinão Caralho, mano, que da hora essa câmera ao vivo Desligou Saiu, saiu, ó, gente, a tela tá preta porque... O Métio, ó Eu acho que o Métio tropeçou no carro Porra, Métiozão Eu puxei demais Alguma... Eu puxei demais Aí é um desacerto total, gente Porra Pronto, voltamos Gente, qual que é a fita? Antes de começar o balelo de hoje Que vai ser sensacionalmente Iconic moment of my life Eu preciso só dar uma rotina Que o refluxo chegou Estralou as costas, né, Brin? É, eu tô aproveitando que a câmera não tá em mim Gente, o que que eu preciso falar pra vocês É da nossa patrocinação Primeira patrocinação que eu tenho pra falar pra vocês É rapaziada da Loja Ah, mas quem que são esses mãos da Loja? Zeram, quem que é a Loja? Lucas Maconheiro Lucas Maconheiro Jucarica Jurandir Cabeça de Cavalo É muito louco os caras que trampam na Loja 100% naturalista Faz os usos de 8% regularmente Come salada pra não fazer tão mal E, gente, qual que é a fita? Loja, vende roupas incríveis Logo, logo a linha de lançamento do balelo tá chegando E quando a gente fala logo é porque tá chegando A gente não tá enrolando vocês A gente enrolou por um tempo, mas a gente não tá fazendo isso Vai ter moletão? Vai ter moletão Vai ter camiseta Vai ter um moletão daqueles largão que você curte Pra andar com skate dentro dele É, mano Vai ter Mano, eu gosto do Brino Porque o Brino, toda vez que eu vejo ele Parece que ele tá pronto pra dar um flip, né, mano? Pronto pra dar um pop-shalletzinho Qualquer momento ele vai dar um flip Sacar o skate das calças Sacar o skate das calças Ficar 5 minutinhos no manual Você anda de skate, mano? Você é skateiro? Não ando, mano Você só tem o predict do que vai tirar um É, porque fica confortável assim É mais larguinho, mais confortável Entendi, mano Mas isso é verdade Usar roupa larga é mais confortável Mano, é muito melhor, velho Não consigo usar Por exemplo, calça skinny Ah, calça skinny não dá Ô, coloquei uma calça pra vir aqui hoje Antes de vir pra Tentava na casa do calango Calça apertadona Marcando o saco Bundinha levantadinha Mas incomodou Tive que colocar uma mais larga É, não consigo usar não Não incomodou Mas quando eu era menor eu usava É? Eu usava calça jeans skinny Ô, mas eu ainda gosto de calça apertada rock'n'roll Então Mas tem que ser muito colada Porque a ponto de eu não sentir, tá ligado? Me cruzar o pau Pra perder sangue Ela tem que ser bem colada a ponto de eu conseguir mexer a perna Porque se ela fica colada meio apertada embaixo Aí eu não consigo mexer direito Pode crer Mas tem que ser rasgada no joelho Ah, lógico Na coxa Tá ligado? A calça meio meia cintura assim Aparecendo um pouco Mas você compra uma calça rasgada, minha Olha aqui, ó Vem pedaço faltando Você foi na loja e comprou Rasgada Se você nunca falava isso pra você? Falaram, minha avó Falaram É, o filho Você pagou no... Isso aí eu a avó fazia pra você Ah, rasgada eu nunca usei, mano Rasgada não chegou Eu já Não, o banco é o ar-condicionado natural Dependendo do calor que você sai Eu tinha uma que era rasgadona no joelho Assim, meu joelho ficava pra fora Ah, mas eu acho da hora, sabia, mano? Eu acho tiloso Não, cada um com sua brisa, né? Uhum Ó, ande, calma É que não acabou ainda, não Continua Gente, o próximo patrocinador Que eu tenho pra falar pra vocês É os manos do NoPing São os caras muito loucos Não tem maconha envolvida, não Os caras zica mesmo no que faz Nem cabeça de cavalo Nada, nada, nada Mano, os caras do NoPing, moleque É um softwarezinho pra vocês Que joga videogame E o NoPing, o que ele faz? NoPing me ajuda no jogo do bicho? Ajuda Online, né? Que daí ele vai conectar direto Tem jogo do bicho online? Tem, tem, tem Deve ter, deve ter Não, não, deve ter Mas é muito underground Ninguém joga jogo do bicho online O que que é jogo do bicho, mano? É um jogo, tipo, do bicho Você aposta nos animais, mano Como é o jogo? É tipo um bin Não, é tipo É uma mega cena Só que vai de número é bicho Mano, é tipo Eu ia apostar sempre no lobo O lobo alfa Rei da matilha Não tem lobo Não tem lobo É só os animais japonês, só Girafa Não é japonês Ô, louco Não é mesmo? Eu não sei o nome de isso Por que que animal japonês Tá no Brasil, cara? Porque tem um bagulho de signo, né? Signo japonês e signo brasileiro Não tem nada O mesmo cara que nasceu dia 21 de julho É câncer Ele é câncer no Japão Caranguejo Interpreta de outra forma o signo No Japão tem outros signos Porque eles vêem outras constelações Que ele não vê quando tá dormindo Não, é igual ao do Jack Chan Ô, Brino É talismã Mas não é, ó Quando a gente tá dormindo de noite aqui A gente vê a nossa constelação Quando o Japão tá dormindo Eles vê ao contrário Você acredita nisso mesmo, de verdade? Do signo? Que não Que lá é noite, aqui é dia? Não é, mano Você acha que é reto mesmo, Brino? Os caras usam chroma key, mano Você acha que é reto pro tempo todo? Não é isso? Não Jogo do bicho Você acha que o céu tem um chroma keyzão? Não, os caras botam chroma key Faz até de noite, tá ligado? É de dia, lá Faz animais dá pra vocês apostar no jogo do bicho Avestruz, águia, burro, borboleta, cachorro, cabra, carneiro, camelo, cobra, coelho Não tem dragão Cavalo, elefante, galo, gato, jacaré, leão, macaco, porco, pavão, peru, touro, tigre, urso, viado e vaca É isso Qual desses? Eu ia apostar no urso Eu ia apostar no urso Mas tem o número também, né? Tem, são quatro números por animal Eu queria ir no porco Se você acertar o número e o animal é na cabeça, aí você ganha dinheiro do caralho Aí você ganha mais grana ainda Ganha muito dinheiro Mas é muito difícil, mano Mano, é igual ao megacena É, uma megaceninha Só que o RNG é um pouco menor Ó, gente, o No Ping tem a cobertura em mais de 800 jogos No Ping também tem o exclininha de VPN pra você jogar uns joguinhos que às vezes não lançou no Brasil ainda Então assim Vontade de jogar Jogos do Bicho Tá com problema na internet? Leg, to practice, to pain, plaque de loss no Ping vai ajudar você Joguinho do Bicho depois da sinuquinha Depois da sinuquinha De malandro 30% de desconto usando o cupom BALELA, molecada Link na descrição, tamo junto O bagulho é louco É nóis Depiladinho, né, caramba? É lisinho Lisinho, passou, chegou e escorregou O cu escorregadinho Passou, chegou e escorregou em mim Mano, fala a verdade pra você Ah, véi, pra quê, mano? Mano, ele não peidou, né, mano? Mano, você peidou mesmo, mano Eu senti um ventinho na orelha, mano Eu senti um ventinho, balançou o alargador Balançou, tu balançou Passou por dentro, né? Passou por dentro, foi lá pra trás Mano, mas é sério Eu não sei o cu de vocês, mas o meu Eu não senti tanta diferença, mano Pra ser sincero Não, 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 deu pra ver uma diferença Verdades inditas Pelo acontecimento, eu achei que ia estar mais depilado É Mas deu pra ver uma diferença sim É porque nós não arreganhou tanto Vou fazer uma correlação Eu tava com o cu tímido Aquele lance de ser vaidade e quatro Mas não tá bem confortável Hã? Você não acha? Que as costas ficam meio assim, ó Não tá tão certinho, arrebitada a bunda Mas não tava empinado, certo Depois que nós só com o contexto Pra galera do Spotify Galera do Spotify É que antes de começar o papo No YouTube Passou um videozinho de nós depilando o cu Uhum É isso mesmo, pronto É isso Mas nós não vamos falar disso ainda Calma aí que não gabou ainda Tá Trinta por já, link na descrição Ô, a Tribe você não conhece? Conhece? Não conheço Mano, é uma escola que faz É uma escola que faz agiotagem Vou te explicar o porquê, irmão Explica agora Como assim, Zé? Você tá fazendo uma propaganda falando que os caras fazem agiotagem? Como assim, Zé? Você tá fazendo propaganda dos caras que fazem agiotagem? Exatamente, mano Você pode ser cabaço Sem noção nenhuma A Tribe vai te ensinar tudo que você precisa saber, Brino Parece coisa de outro mundo Sabe qual que é o diferencial? Qual? Você sabe o que acontece quando você aperta o Ctrl Shift e F12 no seu teclado? Não Então, você vai na Tribe, você vai aprender Não faz nada, eu acho Na Tribe você vai aprender Ô, Brino, mas daí você chegou em mim e falou Ô, Zé, Rão Dá hora o curso da Tribe Mas eu não tô com a moeda no momento E agora? A Tribe faz agiotagem pra você Você vai estudar, você vai se formar Depois que você arrumar um trampo Ganhando mais de 3 contos por mês Você passa a pagar eles Mentira Não é mentira Não é mentira Mentira Você acha que tem sublinha? Eu acho que tem Não tem sublinha Você pode pegar uma lupa lá Caralho E olhar lá no contrato com lupa, assim Pra ver se tem emprego Mas é legal, sabe por quê? É a profissão do futuro isso As profissões do futuro estão todas voltadas à internet Então, muito importante Exatamente Mas é a profissão do futuro e estamos no presente, mano Como é que pode, então? Estão dando no futuro Então, Fê, os caras pensam no futuro, cara Mas é o futuro, eles estão pensando na nossa frente Eles estão dois passos pra frente Bitribe.com barra balela, viu, gente? Bitribe.com barra balela Depois desse papo filantrópico que a gente teve aqui Cê não precisa mais de motivo pra estudar lá Tamo no Spotify, inclusive Obrigado pra avisar, Calangão Galapazeado, ouvindo nó E tamo no Apoia-se, moleque Pela madrugada, gente Dinheirinho fortalece Dinheirinho de malandro Quanto que custa o Apoia-se pra apoiar? Dois Dois? Dois? Qualquer quantia Dois? Qualquer quantia Dois reais Não, tô brincando Mas você ganha umas regalias, né? Se você apertar, apostar com um pouco mais É, a partir de tanto valor Cê ganha X coisas Tem café com vocês, não? Não tem café Podia fazer um café com nós, Calangão Podia botar um café Bota lá Cinco mil reais Caralho O cara, o Ganzei Rose Um cento Um cento cinquenta conto Você tá pagando É a minha colute, cara Cinco pau, hein, mano Vai tomar um café com nós Tomar dueta, tá ligado? Eu não tomo café, cara Caralho Vou tomar só café Vai morrer É uma rei do rebelde, mano Não, mano, café vai atacar a minha gastrite Mó zoado Que desacerto Ai, caralho Cinco mil pila pra eu tomar uma vez Pô, agora nós podemos conversar, Brinão Estamos legalzinho pra nós trocar ideia, cara Pô, e que sensação legal Pô, eu vou ser sincero com vocês Cês viram aí, cobrindo, fez amizade com a... Solange Com a Solange Com a Solange Grande senhora Que senhora iluminada Pô, momentos antecedentes da depilação Ah, quero ver um cu A Solange tava falando que queria ver um cu Ela entrou na sala e ficou um pouco desconfortável Daí ficou nós três, mano Só que a hora que eu vi que a Tiene chegou abaixando a calça do Calango Já falei, ah, chegou o momento, é isso Depois ela chegou abaixando a minha também Abaixou a do Brino O Brino já ficou mais confortável O Calango não queria abaixar Foi muito bom colher pra ele Ela tá abaixando as calças E tá tipo meio que... Mano, minha calça tava indo quase no meu joelho inteira, mano Ia vazar o Pinto Ah, meu, meu Vazou um pouquinho, Calangão Vazou um pouquinho a testa do Pinto Vazou até o Pinto Bom, o Marcão ruim de filmagem Teve que editar bem, mano Marcão filmando o buraco do cu Daqui a pouco ele faz assim, ó É, mano Não, o Marcão parecia que era aquelas spycam Pra ver se não tava... É, mano, gravando assim Retrovisor de ônibus Sacanagem Ô, mas na moral O bagulho começou... Como que começou o lance de depilar o cu? Acho que foi uma cal Foi uma... Na real, acho que eu liguei pro Malte Falei, Malte, vamos depilar o cu? Daí ele falou, já depilo Daí eu desliguei Falei, vou ligar pra alguém que não depila Daí eu liguei pra você Daí eu falei, ô, você depila o cu? Aí você falou, não depilo Falei, vamos depilar? Aí você falou, vamos Aí a gente entrou em cal, né Começou a fazer umas fanfic Começou a conversar pra caralho Se mamava o Bolsonaro por 2 milhões, não foi? Não lembro Tava sim Não quero falar sobre isso Porra, mano Esse passado aí é meio obscuro Mano, mas eu lembro que a gente tava num balela Falando sobre depilar o cu no balela Você nunca tinha depilado também, né? Não, mas a gente falou de meme no começo Falou, daqui a pouco a gente vai tá fazendo um balela depilando o cu Tá ligado, assim? E rolou, rolou, mano E aí é foda Próximo passo é paraqueda agora Paraqueda, não, mas paraqueda Vai ser suave, 500 mil inscritos Vai ser paraqueda Eu acho que paraqueda vai ser foda, mano Da hora, velho Mano, eu acho que os momentos que antecedem o paraqueda deve ser cabuloso Você colocando a roupa, você entrando no avião, o avião subindo Eu tenho medo, mano Eu acho que eu morro no caminho, tá ligado? Então, eu acho que o caminho é um problema O negócio de você ir dormindo Porque tem gente que morre no caminho Não Tem, tem por causa que Às vezes a pressão atmosférica que bate em você A ansiedade que bate, você morre Você fala porque Falou, mas daí você é um pouco hipocondríaco Não pode nem... É porque é despressurizado Sabia que agora não é mais hipocondria? O que, caralho? Quer dizer, não sei se é O que você está falando Tá ligado a hipocondria? Não Não sabe o que é hipocondria? É aquela bagulha que a pessoa rouba sem querer, tá ligado? Não, só é Isso aí é Isso aí é linfomaníaco Cleptomaníaco Cleptomaníaco Não é cleptomaníaco? Hipocondria é quando o rapaz, tipo assim Dá uma dorzinha na ponta do seu dedo Aí você acha que você está morrendo Ah, ele é encanado É Tem isso aí Só que agora Pelo menos o meu psiquiatra me falou, né? Que o termo técnico usado agora É ansiedade por doença Não é um nome estranho? Parece que você fica ansioso Mas qual que é tipo Por que não pode hipocondriaco? Não, acho que pode Só falei que agora Mudou meta, né? É, talvez Entendi Psiquiatra que falou, não sei se é verdade Mas foi legal, mano, a experiência Foi legal Foi bom Mano, e aquele negócio que estava na minha cabeça Quando a gente estava trocando ideia De ficar de pau dura A hora que a gente chegou lá Era tão outro pensamento Que isso não A impressão caiu Eu estava preocupado com qualquer outra coisa O que foi? Foi uma notificação de WhatsApp Nossa, mano Notificaçãozinha do Zap, velho Fecha aí o Zap E veio o outro Veio o outro Veio? Tô sentindo aí Que eu tô sentindo no meu celular Fecha aí, fecha aí Mas não tem Pega assim Pega assim Não pegou não? Mas fecha essa porra, mano Deixa eu ver quem falou comigo no Zap Caralho, presidente Falar que Obama Yeah, I will go to your program Gente boa, estudamos juntos no ângulo No ângulo? Mano, mas esse bagulho do pau duro Você falou a gente Mas foi só você que falou Foi só eu Mano, mas qual que é a fita do pau duro? Deixa eu me explicar Não é ficar tarado com a situação Nada a ver Não, mas não é É aquele bagulho que você está na quinta série Você vai jogar o lixo Não, não, não Você vai jogar um papel de lixo no lixo Só que você fica de pau duro sem motivo Vocês não tinham isso não, gente Pela madrugada Tinha, mas quando eu tinha 12 anos De pau duro no lixo? Não, tinha pau duro sem motivo Na escola, às duas da tarde Sem motivo, você não ficava de pau duro Então, se pá, que o problema sou eu Você também ficava? Você fica? Na escola eu ficava de pau duro do nada Hormônios, mano Puberdade, tá ligado? Do nada Mas eu não estudei, né, caralho? Ah, caralho Você está vendo a aula assim De literaturas Já começa a pensar umas indecenças Começa a imaginar a teta da professora do nada Assim Mas, nossa Nunca tive Nada a ver Aí eu paro de pensar Quanto mais eu tentava não pensar Mais eu pensava É que eu não estava pensando em putaria Você não pensava em putaria? Eu também não Esse é o ponto Não pensar em putaria Tipo, ó 60% das vezes eu não pensava em putaria 40% das vezes eu pensava sem querer Ah, mas aí Doze anos, treze anos Vem só isso na sua cabeça Só vem isso É chuva de hormônio De hormônio não De pensamento É verdade Explosão de chaveirinha Que eu não pude acreditar Churrasquinho? 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 Pega 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 Não, não era professor de literatura, mano Ai, cara Precisa tomar um café depois Ai, cara Que? Não, churrasquinho Churrasquinho Café pra tomar comigo Cinco mil reais Você vai na festa de aniversário da família? Você vai na festa de aniversário da família Mas você não é tão íntimo assim Larga de pescoço Pega o pãozinho Pega o vinagrete Pãozinho já Pega o vinagrete Não, faz um pratinho Já dá o pratinho pra você na mão Vai traga Pô, saudade de uma festinha dessa, né, mano? Saudade de um rolezinho assim, né? De família? Não, não churrasquinho Não churrasquinho, não churrasquinho Aquelas festinhas de criança Você tá comendo cachorro quente Você abre a Coca-Cola Tem que pôr pra todo mundo, não é assim? É É verdade, mano Chega assim Ô, brilho Festinha de criança Que tem balinha de coco na mesa Não gosto de bala de coco, né? Não, nem eu Mas aquelas que ficavam na mesa Mas não é de casar É de aniversário, né? É, com aquele papel crepão Porra, é verdade Saudade de uma festinha Ah, mas eu gosto de bala de coco Eu gosto de festa Mas não gosto de festa de balada Eu gosto de festa de aniversário De aniversáriozinho Tem comida, tá ligado? Open coxinha Sertanejo alto Mas é aniversário de criança Ou é aniversário de geral? Mano, de criança tem mais comida, geralmente, né? Tem mais comida Aniversário de criança De adulto tem bebida, eu não bebo Aí não vale a pena pra mim É igual open bar, não vale a pena Quando é aniversário de criança numa chacra Que é mais chique um pouco Tem aqueles Nunca fui Umas balinhas espalhadas Nunca foi? Nunca fui Ó, louco Ficou mal climar, uma chaca É porque teve uma notícia a semana, mano Uma criança na chacra Que aconteceu o bagulho Daí você falou disso Acho que fica zoado, né? Não teve, não, mano Teve? O quê? Que notícia de criança? Você não viu o bagulho da criança na chacra? Não Teve uma notícia essa semana Passou no G1, velho O bagulho é triste Você tá fazendo eu rir O bagulho é sério, mano Mas eu não sei o que é Eu não sei se você tá zoando Ou se você tá falando sério A criança construiu uma chacra, mano Sozinho Vocês são péssimos atores, cara Se vocês fossem ser atores Vocês não conseguiriam ser atores Conseguiria sim, mano Vamos ter uma cena improvisada Na Estrela agora Sem motivo, então Já vai Qual que é o tema? Vai Dá um tema Mano, mas sério mesmo Demorou? Vai entrar no personagem mesmo Eu faço RP Hospício 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 é difícil Hospício é de shopping Estamos indo no shopping Fazer compra Alguém é o vendedor da loja Ô pai, compra pra mim aquela calça, pai Por favor Filho, pelo amor de Deus Eu já falei que eu não tô com dinheiro Deu trabalhar na Zara Ô mãe, compra pra mim aquela calça Por favor, mãe Ah, você é a mãe? Eu achei que você era o atendente da Zara Eu sou o vendedor da Zara Calma, calma então Calma então Vai, calma, calma Eu posso ser sua mãe também Não tem problema Não, não, não E aí eu fiz que não sou Fala, eu não posso fingir que eu sou sua mãe Eu sou vendedor agora Então a gente tá no shopping Tá Eu sou a criança Calanga é o pai Ou você é a mãe Você é a mãe ou o pai? Eu posso ser o pai Eu posso ser a mãe? Eu quero ser a mãe Eu quero ser a mãe Eu quero ser a mãe Tá bom então Então a gente vai ser uma família? Aham Tá bom Não vai ter atendente? Não vai Não, a gente tá dando um rolê no shopping O tema é shopping e uma família no shopping Tá Mãe, filho, pai Tá bom Começou, começou? Eu sou o meu porto fundo Eu não lembro Mamãe, mamãe, me dá a mãozinha, mamãe Eu dou, filhão Por favor, mamãe Olha, papai, olha, papai Eu queria aquele brinquedo ali, papai É, não, isso aí tem que ver isso aí Olha o nosso filho Você nunca deu atenção pra ele Por favor, papai, por favor Me dá um pouquinho de brinquedo Mamãe, vamos lá ver o brinquedo Sério, velho Ele vai crescer Ele vai ficar traumatizado Não, isso aí tem que ver isso aí Opa, mãe, opa, mãe Eu vou lá pra ver, por favor, mamãe Você lavou o pintinho dele hoje? Ele já tá bem grandinho, né? Ele consegue gravar o próprio pintinho Gravar? Gravar não, limpar Mamãe, o papai Filho, hoje eu não falei pra você Que essa ideia do OnlyFans Não, eu não gosto de OnlyFans Eu só queria comer e comprar a minha calça Ah, vamos comprar a sua calça Então você vai querer do quê? Do Bakugan ou do Bob Esponja? Eu queria aquela lá que tinha o Netsuki É, isso aí tem que ver isso aí Tem que ver isso aí Esse aí tá difícil de acompanhar, amor Tá difícil de acompanhar Ah, para com isso, vai Filho, eu te amo E eu vou aceitar sempre todas as suas escolhas Eu te amo, mamãe É, tem que ver isso aí Eu te amo, mamãe Tem que ver O papai não me ama tanto, mas eu te amo Amor Foi muito perto Eu ia Foi muito perto Eu ia também, mas eu fiquei com medo Eu ia Eu fiquei com medo, cara Covid, né, mano É, não, Covid é foda Covid é foda Eu só não fui por causa disso Eu também só não fui por causa do Covid Olha a bunda do Mets, mano Não, mas se for ver Já chegou quase lá, né Nossa senhora Se tivesse mesmo Já não ia evitar tanto assim também Com a apertura que chegou Ô, mas ficou legal a cena Ficou legal Não, não, vou fazer namorar agora Ô, Brino Fala Defina para quem não conhece Brino quem é Brino Brino Que nós já se conhecemos É uma cota, cuzão Uma biópsia Nós se encontrou no futuro Foi até engraçado isso Tá ligado? É Foi até engraçado Porque eu e você não se conhece lá de dois mil e... Doze 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 Foi depois isso aí Foi depois Foi depois Você conhecia tipo em dois mil e dez Gravando vídeo pro YouTube de Minecraft Vocês gravaram junto? Já deve ter gravado Na época nós gravamos as caras no Skype Certeza, certeza E aí nós sumiu Só que daí eu senti o que? O Zero foi pra um âmbito tipo de... Eu saí da internet também um pouco, né? Joga, droga, cocaine Não, não Tá louco Tô brincando O Zero foi tocar em bar, mano Aí eu fui pro interior, mano Eu fiquei sem internet Daí eu saí dessa vida de YouTube Mas dois deram uma sumida Porque eu fiz os vídeos uma época Não dava dar certo Não tinha internet É Aí eu fui trampar Tipo, normal, assim Trampar De técnico de TI Fui depois tocar em barzinho Fiquei um tempo tocando em barzinho Curti a vida Deu uns rolês, tá ligado? Que era muito cabação Na hora do YouTube também Ah, mas nós era criança, né, mano? Mas era nova E aí nós se encontrou de novo Depois, sei lá De dez anos Na Fúria Eu fiquei muito chocado Tinha entrado na Fúria Aí passou um mês Mano, eu demorei um tempo Pra associar que o Bruno Zor Era você Porque você não tinha outro Liga antigamente Sim Aí eu lembro que o Espion falou pra mim assim Vai entrar o Zero e o Calango Falei, caralho Que da hora, mano Porque, porra Só os caras, gente fina, né, mano? Companheiro Amigo do povo É, eu falei assim Falei, caralho, o Zero Eu conheci ele há maior tempo Não sei o que lá E o Calango É o Calango É, é, é O Calango veio junto, né? O Calango veio de brinde O Calango veio Falei, reencontro, mano Da hora, mano Foi legal, mano Mó de diversão garantida Eu não sabia que vocês se conheciam antes da Fúria, não A gente ficou, esse caralho Mas, mano Uma sinopse rápida, assim Pra falar rápido Quem que sou eu Eu sou eu, mano Tá ligado? Eu sou, meu nome é Bruno E o Jacaré é o bicho, né? Meu nome é, né, mas Caralho Comecei a falar língua dos anjos Xalabaxu 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 Mano, eu sou o Bruno Xalão The house is going down, né? Sou o Bruno, faço Bruno Brino Treva Será que eu sou streamer agora? É, mano Pra caralho Será que eu sou streamer? Eu nunca sei direito, mano Eu crio conteúdo pra internet, né, mano? Você é twitteiro, mano Então, a origem vem mais pro Twitter, né? Mano, eu acho que você é criador de conteúdo Seja o que for, tá ligado? Ou você acha que não? Pode ser que sim Ou você é um entertainer Não sei, mano Eu sou autônomo, cuzão É, eu boto autônomo Porque influencer é meu cu, mano Essa palavra influencer é uma leida, mano Influencer é foda Oh, influencer digital é meu cu no seu pau Mas tem uma galera que gosta desse aí Meu pau no meu cu Eu já tenho Meu pau no seu cu Nossa, me perdi total Mas eu já vi uma galera que gosta de botar, tipo, por exemplo, influencer na bio, sabia? Ah, eu não pego bem que você gosta de influencer, não Eu não gosto muito, mas eu... É, vai de cada um, né, mano? Mas, tipo assim, querendo ou não, nós influencia um pouco Mas eu não queria isso, mano, de certa forma Eu queria mais ser o cara do entretenimento Eu já vi, mano, você é um cara que influencia muito, mano Na minha vez, uma live, sério mesmo, de verdade Isso aí é foda Uma live minha, mano Veio um molequinho, velho Doze anos, mano Nem fudendo Falando do zero Falando assim Mano, eu assisto muito Zero Mano, graças a ele, fumei meu primeiro baseado Mano, isso aí é meme Mano, eu recebo resub na minha live Se fizeram da hora, mano Desde que eu comecei a acompanhar o seu Comecei a tocar um violão, fuma maconha Isso aí é sacanagem, mano Isso aí é piada Que o Iki tomou fora de proporção É piada, velho É João Caetano, ó João Caetanoano Foi mal, mano É porque eu tô recebendo muito, muita mensagem do Over Que vai programar Tá bombando, hein O Zap tá bombando É, não, é Mas é por um, tipo É por um bom motivo De uma coisa que envolve o balela, mano É que ele tá mandando muita mensagem Eu não sei se é emergência, tá ligado? Tô vendo só se é emergência Mas eu sou ganhado com isso, mano O que que ele tava falando mesmo? Quem que era eu? Eu falei já Que eu não sabia se eu era streamer, mano Porque agora eu tô muito focado em live, né? Então Mas você é, mano Já dá pra ser Eu acho que já dá pra ser, né? Já dá pra ser Mas você é Acho que você virou Mas você virou full time streamer Por exemplo, quantos anos você faz de live? Quanto tempo você faz de live? Ah, uns 12 12 anos? Não, todo mundo que eu tô zoando Quantos anos? Quatro, pelo menos Não, de verdade mesmo Tipo, cronometrica Cronologicamente Não Quando eu comecei a fazer no horário certo Em dias da semana Foi em 2018 Primeiro de janeiro Pô, quatro anos então, cara Eu comecei dia 6 de maio de 2018 Ou 6 de maio Quatro anos também Quatro anos Mas eu já fazia antes disso Mas eu não tinha só Eu só não tive compromisso Mas eu já fiz Quatro anos Fiz live no YouTube Jogando aquele The Walking Dead Da Telltale Com a internet horrível Mano, eu já fiz live Especial de 5 mil inscritos No meu canal Que era eu editando um vídeo Porra, legal Aí eu ficava lá editando vídeo No Sunny Vegas E fazendo live Eu peguei parceiro com a Twitch Em 2013, mano Nossa Quando na época Você precisava ter 100 mil inscritos No YouTube E você pegava Parceiro automático com a Twitch E aí pegava aquele banner Lá em cima Que você podia programar Pra deixar clicável Colocar aí o link Clicável Os botão O bagulho colocava network Você fazia parte Machinima Nunca tive um banner desse Nunca teve? Não, eu fui pegar a parceria Mudou o layout antes Ah, pode crer Da hora Mas eu comecei há pouco tempo, né mano Se for parar pra pensar Por exemplo Relativo, né Foi no começo da pandemia Foi então 2020 Foi? Foi 2020, né? Começo da pandemia É, fevereiro Mas você já assistia live antes? Mano, eu assistia Mas era bem poucas Assim, tipo O Yates só Tá ligado? O Yates? Você joga LOL? Então, eu jogava Quando eu era mais novo Deu gostar de ver o Yates Mesmo quando eu não jogava mais Assistia a live dele Ô, se juntar nós aqui Tudo aqui do balé Dá pra jogar um Age of Empiresinho Não dá não? Dá pra fechar um Dá pra fechar um gameplay É legalzinho Hum É falar uma fita Tipo assim, ó Você tava naquela época Que jogava Você fazia vídeo pro YouTube Um negocinho Aí você brocochou Você foi pro interior Ficou sem internet Aí você voltou com o Twitter É Aí foi a virada de chave Aí com o Twitter Foi abrindo os horizontes Você veio pras lives É, foi mais ou menos isso Mano, mas pras lives Você se deu bem Foi É que eu tô me adaptando ainda, né mano Tô aprendendo como que funciona É bem diferente E a rotina De fazer 8 horas É diferente pra caralho É puxadinho Mas não dá pra reclamar Não dá pra reclamar, tá ligado? É igual quando Tem uma parada que eu falo muito, mano Que a galera que trabalha com internet Às vezes fica puta, tá ligado? Ó, polêmica Ih, polêmica Dá pra cortar Fazer o cortezinho Tô zoando Mas mano Muita gente que trabalha com internet Às vezes eu falo Porra Nós que trabalha com internet A gente É um trampo fácil Entre aspas, tá ligado? Porque mano Nós não tá fazendo nada Que tipo, porra Nós não tá pendurado num prédio Limpando um bagulho Que é uma profissão Porra, mal rolê Perigosa também Tá ligado? A gente na maioria das vezes Tá em casa, tá ligado? Ou gravando um bagulho com a câmera Aí vem naquela discussão Não, no conforto do arzinho É, entendeu? Na sua cama Trangadinho, comidinha Tá ligado? Aí lógico Vem um bagulho, porra É difícil conquistar um público É a rotina, persistência Porra, é difícil pra caralho Isso é verdade Mas é um trampo que não dá pra reclamar Eu gosto pra caralho Não, acho que ninguém Que trampa de verdade com isso Reclama, né? É, então Mas é mais frustrante Pra galera que tá tentando começar Tipo, tentando conquistar a galera Ali o público Tipo, o começo eu acho Que é muito frustrante Eu pensei em desistir Várias vezes no começo É, frustrante até dar certo Não, ainda mais quando você vê Pessoas que você conheceu Dando certo e você ficando pra trás Então Rolou, rolou Rolou, claro que rolou Mas isso é foda Você viu seu círculo inteiro estralando Você tá o tempo inteiro Se comparando com as pessoas, mano É Tem uma parada que eu falo muito Na minha live Que é tipo assim Às vezes eu troco ideia Com a galera lá E eu falo assim Porra, mano Deve ser foda Porque hoje em dia Muita gente tá com vários Problemas psicológicos Por conta da internet Porque, por exemplo O moleque, sei lá Quantos anos você tem, Calango? Eu tenho 25 25 O moleque de 25 Tá vendo sua live Às vezes fala assim Porra, mano O Calango tá com 2 milhões de seguidores Tem 22? 20 Toma no cu, porra 21, porra 21 Então, o moleque tá de 21 anos Olha o Calango e fala assim Caralho, mano O Calango tá com 2 milhões de seguidores Não sei o que lá Eu tenho 2 seguidores E ninguém fala comigo Eu já tô com meus 30 Isso mexe com a cabeça da pessoa, mano É foda, velho Porque você fica Porra, mano Então, será que eu sou ruim Só porque eu não tenho seguidor? Isso, um cidadão que trampa Com o que nós trampa Que a cabeça dele é perfeitinha Esse é um bagulho Que eu acho que a internet pega É Eu acho que nem os que parecem Que ser perfeito Eu acho que ainda tem Um negócio dentro Mesmo os que aparentam Que tá tudo bem com eles Por dentro, no fundo Eu sei que não tá Porque nunca tá Devido a mexer com o número Devido a mexer com muita exposição Com muitas opiniões diversas De todos os lugares Mexe com a cabeça Mas, falar a real Que eu dei uma calejada Disso aí, mano Acho que é porque eu tô há muito tempo já Tipo, me comparando com os outros Tipo, mano É metade da minha vida Que eu tô fazendo trampo A internet já Mas será que é só quem trabalha Com a internet Ou será que é a internet no geral? Porque agora tá tudo muito rápido, mano Agora a gente Por exemplo, a gente não escuta Mais áudio Normal A gente escuta áudio acelerado Eu tava falando Podcast Caralho, velho É, mano Os caras pulam a abertura De Breaking Bad, mano Que é dois segundos É dois segundos É só Eu já assisti três vezes Pra quem vai ver quatro Eu pulo do Demon Slayer, mano Eu pulo do Demon Slayer Um minuto e meio, calango Dois minutos Ah, mano Mas os caras Mó trampo que eles têm Pra fazer a abertura Mas eu já vi umas doze vezes, mano Até essa terceira eu pulei Ah, mano Mais parte Qual que é a série? E por causa de papel Espetora Murilho Que cor é essa tua calcinha? Espetora Murilho Espetora Murilho Fala a cor da calcinha Se não mata o doze É feio da Espanha Ou se assistia Chaves? Não, mano Ah, mano Não assistia Assistia, né, mano? Mas não é que eu acompanhava assim, tá ligado? Mas assistia Nossa, mano Eu queria falar É porque eu era fã de Chaves Tem uma cena Ela que aparece Murilho Pra situação que tá morta É engraçado Murilho? Espetora Murilho Ah, isso aí eu lembrei Ah, isso aí eu lembrei Eu lembrei disso aí Ah, eu não quero Era Mano Eu ia falar uma coisa Boa da hora, cara De internet? De internet De cabeça zoada O que ele ainda tá falando? O que ele ainda tá falando? De cabeça zoada Cabeça zoada tem propriedade Você falou que é quem trampa só com a internet Não, eu acho que é no geral Porque, mano A internet tá deixando todo mundo muito ansioso Tá ligado? Por exemplo Tudo muito na hora, né? Por exemplo A gente quer ver um filme Tem na hora A gente quer assistir um negócio Tem na hora A gente quer pedir uma comida Tem na hora Lembrei O carro tem na hora Tudo é na hora E tipo assim Rolou até uma polêmica disso Porque o Netflix agora autorizou Reprodução de filme no Vezes 2 Aí a galera falou Não, como assim? Isso não tem sentido Porque você perde todo o timing Você perde toda a experiência Que o cara quer que você tenha Na filmagem, tá ligado? É, é diferente Quando você assiste uma parada em Vezes 2 Você perde a emoção Você perde tudo Você só Tipo, você consegue extrair um conteúdo dali Mas totalmente seco Tá ligado? É, é É só pra você saber mesmo O que que tá rolando Só pra você saber o que realmente aconteceu O friozinho chegou? Tá suave Só deixei aqui, mas Tá batendo no seu vento aí? Não, tá suave Se quiser, não levanta Não, tá de boa Ou desliga Vamos desligar então Não, fala bom Desliga daqui a pouco não é liga Não, fala bom Você vai fazer merda Olha o climão que ficou agora É, então Climão Ué, tô clicando em ventilar Não, deixa desligar Depois liga de novo Não, fala bom A gastrite do zerão tá cantando Eu vou mandando agora Eu vou dizendo e rimando Eu vou mandando aqui Eu vou improvisando Eu sou o zerão O seu amigo Pé de pano Eu vou mandando Eu vou mandando Aquelas baterias eletrônicas de teclado, né? É da hora, véi Quebrou? Mano, foda-se É a Kimbrisa que mexe na... Você quer mexer na palheta? É a Kimbrisa Fumação de maconha que vai sair Eu apertei Putz, você colocou em 27 o ar, mano Não coloquei Colocou Seu cu É, pô É, pô Comeu um fandangu Já que só gadinho Alguém sabotou, né? Gente, e agora Com o nosso cupom Balela10 Você pode ir no mercadinho Na sua região Pedir um fandangus Que ela vai cobrar O mesmo preço Que ela cobra de todo mundo É, só que você tem que ir Com o cupom tatuado É Não, tatu O cupom Balela10 Quer um fandangus? Ah, eu acertar um, mano Tamo junto, hein? E vocês são parceiro de... Eu vou trazer esse assunto Porque provavelmente Vocês vão conversar disso De qualquer forma Não vai ter como evitar Mas vocês estão no GTRP, né? Brincando de fazer Personagem fictício Puxou bem o assunto E ficar chorando Pra pixel, mano Vocês são otário? Uhum Tipo de ficar fazendo Um personagenzinho Chorando pra joguinho, né? É, chorando pro porra do joguinho Nem existe verdade Hoje o GTRP é muito louco, né, mano? Puta que pariu, velho Que bagulho louco, mano Ficar chorando pra joguinho, né, Calão? Ficar chorando pra joguinho, mano Nada a ver Não, é muito louco Ó, mas foi legal Foi legal Ô, Brino Você já jogava RP, né? Não Não, não Você jogava antes de mim Antes de eu criar o seu Você jogava RP 10 horas de jogo só Mas você jogava onde? Eu jogava no Cidade Alta Você jogou no CDA um pouquinho Mas eu lembro que você falou Que tava meio desanimadinho Que você tinha umas meninas Que faziam RP legalzinho com você Eu jogava no Cidade Alta Eu tinha uma galera legal Só que, mano Eu não sabia Não era o Bruninho, né? Não, era o Liu Brino Era tipo um MC Só que eu não encaixava nada Eu nunca tinha encaixado uma história Aí quando eu vi você jogando no No Kamikaze Eu falei, mano Da hora Acho que eu vou entrar pra jogar com os Com os moleques Tava você, o Malte Eu Você tava? Não Você não tava Não, eu joguei RP Quando tinha mais ninguém de nós jogando Ah, pode crer Mas eu joguei no Kamikaze, é Aí entrei lá, mano Daí eu dei o papo Você falei, mano Vamos fazer uma história aí Fazer um bagulho Fazer o filho seu, pá Posso fazer um filho seu? Tô a fim de fazer um personagem criança Aí você falou, mano Vamos fazer Aí Mano, mas pra mim Essa só foi, tipo Na primeiro momento Só foi um jeito De você entrar no servidor De um jeito Com uma historinha Mas depois o bagulho Foi tomando a proporção De uma história mesmo Que Eu acho que vocês não levaram a série Não, nem fudendo Que eu levei a série Mano, no começo Teve um dia lá Que o policial ligou pra mim E meu personagem Tava gadando num cassino Jogando cartas Essas paradas assim, tá ligado? E o Bruninho Tava num bar maior de 18 anos Ele precisava de um responsável Pra tirar ele de lá Eu falei, ah, você vira aí, mano Eu fiquei lá no cassino Com eu e o Homem-Aranha Vai tomar no seu cu, cara Eu tinha um Homem-Aranha Que andava comigo Que era o mais responsável Que o meu pai Mano, o Homem-Aranha O Homem-Aranha O Homem-Aranha até hoje Não se tromba direto Ele é bom esse moleque, mano O Homem-Aranha é bom O nome dele é o Homem-Aranha Ou ele tem uma roupa de Homem-Aranha? Ele é o Homem-Aranha Ele usa uma roupa do Homem-Aranha Acho que é Baron O nick dele, né? É, Barone Barone Ele é novinho Ele acha que ele é o Homem-Aranha mesmo? Não, ele faz o Homem-Aranha Não, ele faz o Homem-Aranha no RP Os carros dele É de tudo estilo do Homem-Aranha Azul e Vermelho Só que ele é o Homem-Aranha cagão, mano Teve um dia que nós Tava tendo tipo uma troca de tiro Dos balas do Vagos E aí eu pedi ele pra me levar, né? Falei, não, meu pai tá lá Não sei o que dele Mano, nós vamos tomar bala Você quer que fuma um choque, tá ligado? É, ele tá de carrinho Às vezes eu tô preso junto com ele No mundo do GTRP é isso É o Homem-Aranha comprando droga Mas ele era ligeiro na sacada do RP Porque eu lembro que quando eu estava naquela treta Que o Bruninho virou amiguinho do Miranha Ele era... O Miranha era o brinquedinho dele Daí o Bruninho apertava um botão Ele desligava, tá ligado? É, daí eu fingia que ele era um boneco gigante É, fingia que ele era um boneco gigante Mas era legal, mano Oi, o RP, mano Na real, que eu olhava os outros jogando antes Que eu falava assim Putz, mano, é meio vergonhoso, tá ligado? O cara tá fingindo que tem uma vida Aí você me parava e os caras falando mal sério Eu falava, mano Só faltava falar assim Velho, calma, mano É um jogo, tá ligado? Por que que você está assim? Você dá uma acalmada no cara É, tipo, mano Aí depois que eu fiz o Bruninho Que eu entrei Que eu, de fato, né Entrei no bagulho E nós fizemos a história Que eu falei, caralho, mano Quando eu vi, tipo, eu tava chorando Mano, o dia que isso entrou minha mente Tô chorando no bagulho Foi eu curti jogar RPG Você ia curtir, mano É, acho que já jogou RPG de mesa? Não, nunca joguei, mano Você ia curtir Você ia curtir mesmo Você ia curtir Que você faz de cabeça Quando eu levei a sério o Bruninho Acho que a partir do dia Que eu comecei a levar a sério Foi quando nós descobrimos Que o Bruninho era filho ao seu mesmo Que nós fomos lá no pier Que você foi sequestrado Fez a música Vocês não tinham ouvido a música, né? Não, mano Eu deixei pra tocar na hora Mano, eu fiz um puta RP Tipo, com o Big Jay Que ajudou nós, né? Foi o Big Jay que foi o cara da Foi Ele fez um Não é Zodíaco, o 8 Que é um vilão da lore do GTA lá Que sequestrou Que sequestrou o Bruninho Levou ele pro pier Aí ele tava com a arma apontada pro Bruninho Chega eu e o E o Malty chegou E o Pedro na hora Aí nós vimos os caras Daí ele fugiu E deu o Bruninho desesperadinho Assim, ó Engraçadinho Foi legalzinho Daí eu botei a musiquinha pra tocar Aí é, então Daí depois surgiu o lance De que, ah, eu vim O Bruninho falando Eu vim pra essa cidade Pra achar meu pai Não sei o que Daí ele fala A minha mãe falou que ele gostava De Guns and Rolls Que ele cantava Que ele não sei o que Bonitinho, bonitinho Aí ele foi ligando os pontos Depois ele foi pro hospital Fazer o exame de DNA Cara, foi uma história mal da hora Aí ele fez uma musiquinha Uma musiquinha no pôr do sol Assim, calando os três Só procure Mano, só que nessa hora Eu não levei tanto No coração, assim Porque eu imaginei dele, mano Eu vi o clipe depois, mano Só eu chorando Os dois rachando o bico Caralho, velho Mano, imagina do nada, mano A vozinha dele Cantando uma musiquinha E uma galera no chat Falando que chorou Não, a Cal chorou A Cal chorou Chorou assim De olhar pra ela É, então foi nesse dia Que eu falei Caralho, o GTRP O bagulho é louco, mano Você vive o bagulho Você vive a emoção E é foda, velho Mano, e nós direto Toca no assunto Esse dia que ela Sabe a motinha do Bruninho? Sei Tá até hoje com o Alceu lá Ah não, a grande? A grandona Tá pagando IPVA de trouxa Da moto lá Você paga IPVA de uma moto De uma criança? Que tipo assim Ele era de menor Ele queria comprar uma moto Só que ele tinha dinheiro Mas não podia Aí eu fui lá e deixei Comprei o nome dele Aí tipo assim Depois ele desapareceu Foi sequestrado Aí nós não conseguimos Desfazer da moto, entendeu? A moto tá lá até hoje Tá lá até hoje Mano, já faz Eu achei que era uma motinha De brinquedo Menorzinha Uma mobiletezinha O foda é que pra história Já foi pro caralho Porque tipo Teoricamente no mundo Do kamikaze Já faz uns 30 anos 20 anos Mano, é que não faz sentido isso É, não faz A linha de tempo lá Não faz sentido nenhum Mas como assim Tem linha de tempo diferente Um dia do kamikaze Equivale a 7 meses Um dia do kamikaze É um mês 12 dias é um ano É Caralho Não, mas tipo assim Uma criança Nasce de 9 meses Ou 9 dias E cresce em 3 Caralho Não tem sentido nenhum Não faz sentido, tá ligado? Foi por esse motivo Que eu saí de lá Porque a galera Já tava falando Mano, você vai ter que Parar de fazer o personagem Falei, pô mano Mas nós tá fazendo Uma história mal legal A galera tá curtindo Pra caramba A galera não pode É Aí nós meio que Fizemos uma história legal Foi da hora a história A gente encerrou Mas que na real Na real Que essa história Deu uma briga, né? Na real Tipo por causa do Mount Lembra? Qual a história? O final dessa história Não era pra ser esse final A história do Bruninho Nossa Vamos falar Nós nunca falamos disso Eu acho Qual que é o final? É que o final O Bruninho ia crescer No Kamikaze já O final a gente tem Ele gravado inclusive O Bruninho num barco Quer dizer Vocês dois num barco Falando do Bruninho Velhão O seu grisalho Ele gravou Ele é velho E o Bruninho aparece Tipo É adolescente Adolescente Só que ninguém nunca viu Ninguém nunca viu essa esquina Ninguém nunca viu isso aí E aí o Mount De última hora Ele tava Tipo O RP nele Tava hypando muito Ele tava pegando 10k Na live dele E nisso Todo mundo ia parar de fazer RP Pra começar a segunda temporada Depois É, nós ia acabar o RP ali É Se vocês iam começar a jogar Outras coisas Já tava certo Isso aí ia ser da hora Já tava certo Aí o Mount Não quis Ele falou assim Mano Não vou fazer Porque eu tô Tô sentindo que não é a hora E no fim das contas Depois eu concordei com ele Foi inteligente Ele fazer isso Passou vários meses E continuou vendo Ah, é porque O Mount Estourou pra caralho Tá numa crescente aí Acho que ele quis aproveitar Eu fui pro CDA Que foi bom pra caralho Pra mim, mano Foi muito legal Conheci muita gente foda lá Mano, e você faz RP com o Lobinho Que é muito bom, mano Ele é bom demais É um moleque Que faz de criança com ele Eu vi isso aí Eu vi o clipe de vocês Pô, vai abrir a porta Pra você aqui Não vacina? É, tá aberto já, burro É muito bom, velho Mano, e ele faz de criança Bonitinho, mano Ele é muito bom, velho Ele deixa você fofinho Calando que ele faz fofinho Só que ele fala umas coisas engraçadas Ele não dá Ele é muito bom, velho Ele é muito, muito bom A voz de criança dele é mais convencível Do que a sua É mais fofa, é mais fofa dele É, mas é porque Eu acho que é porque Se você usasse a mesa de som Que eu tenho lá Ia ficar mais da hora Se você usasse a voz XLR É porque o Lobinho Já troquei ideia com ele Tipo assim Ele, além dele fazer o bagulho da voz Ele altera muito o tom da voz dele Pra falar Ah, eu também, eu também Tipo assim Ele bota o pitch em 9 E aí ele fala assim Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lobinho Porque daí ele deixa a voz mais grossa Pro pitch ficar mais fino E ficar aquela parada Caralho, ele faz isso? Eu falo fino Quando eu tô deixando o cliente É, quando eu for fazer a voz de criança Você fala Oi gente, eu sou o Julinho Então, ele faz a voz mais grossa Por favor Ele faz a voz mais grossa Pro pitch Converter o bagulho lá Você faz invertido Você não faz isso, né? Não, eu falo a minha voz normal Não tenho paciência Você faz normal Mano, mas você fala De um jeitinho engraçadinho Pra criança também Tem hora que eu falo legalzinho Você fala de um jeitinho engraçadinho É, o Bruninho, mano Eu tenho muito carinho por ele, velho Você tem retorno? No seu fone? Não? O Lobinho tem, ele falou pra mim É, retorno é bom, mano Mas eu não ligo tanto, não O retorno é bom pra eu não gritar tanto Por causa de usar fone fechadão Eu fico falando alto pra caralho Eu fico sem voz Eu uso pequenininho na live, né? Eu uso só o fonezinho Ineerzinho Você não curte usar muito fone? Não, mano Incomoda usar fone mesmo É por causa que, tipo, mano Sei lá, eu acho que tampa muito minha cabeça Não, além de tampar a cabeça Deixa careca É, e eu já sou meio Não, não sou nada Você não é não Quem é? Eu Deixa meio careca usar fone, mano Mas vai ficar tudo calvo daqui Você também tem entrada? Não, eu não Mano, é engraçado essa fita, né, mano? Você vê, tipo assim Quando a gente tá crescendo A galera faz uns 20, poucos anos Todos os homens preocupados em estar careca Não? Todos Todos Eu não me preocupo muito É, eu não tô não, também Eu acho que se ficar Ele puxou o assunto e ninguém Puxa aí, puxa mais um, vai Vou tentar outro aqui pra ver Deixa eu arrancar a caetinha do bolso Pra ver qual que tá na pauta aqui Exame de toque, quer falar disso? Exame de toque? Mano, tem várias coisas que a gente pode falar Você já fez, né? Exame de toque De toque mesmo De... Não, não, não Isso é um bagulho muito louco Pra não falar cobrindo Já falamos de RP tudo, já? Falamos uma certa coisa Mano, mas assim Eu tomei... Não, eu tenho que combinar um RPG Mano, um RPG Mano, você ia se dar bem no RPG, mano Eu queria participar de uma Caramba, por que você não meça um RPG no balela, mano? É porque você acha que eu tenho tempo livre Hã? Caralho, é uma escrota Não, trazer pro balela, filha da puta Hã? Por exemplo, ao invés de sair os episódios de quarta Do tabuleiro, sai um RPG de semestre Começar um RPG? Pô, ia ser mó legal Ia ser mó RPG na mesa Pô, ia ser caralho Mas ia dar muito trabalho Ia nada, não consegue, mano? Bota alguém pra produzir Bota alguém pra produzir Hã? Bota alguém pra produzir É, terceiriza alguém pra organizar Você só vem e apresenta o bagulho Então, mas é foda Porque se eu fosse escrever Aí eu ia ter que encomendar Arte dos bichos com os caras Não, mas faz um mais simples mesmo, tá ligado? Dá pra fazer Dá pra fazer, sim É que o Celbit jogou o bagulho lá pra cá É, o Celbit tier 1, né? Fala um tier 4, sim Tier 4, tier 4 Eu acho que agora A gente joga, por exemplo, sei lá Um mês Toda quarta tem um RPG É, então Isso é legal É porque toda quarta é jogo de tabuleiro Vai que toma uma proporção de legal E começa a fazer mais, tá ligado? É legal É, isso é doido Eu já tinha vontade, né? De mestrar Eu até mestrei pro 0-1 de super-herói Legal Só que ele era, tipo Eles eram estudantes Tá ligado? My Hero Academia O anime É, tipo aqui Já ouvi falar, mas nunca assisti É a escola de super-herói, tá ligado? É um mundo que cada um tem um poder Só que eles são um adolescente E eles vão pra uma escola Pra aprender a ser super-herói Daí eles, tipo Tem os poderzinhos deles lá Eles eram e soltavam raio Eu era o trovão Eu tinha que soltar umas flechas de energia Era o quê? Trovão Meu pau na sua mão Ô Brino Eu pedi com você Você tem uma história pra contar pra nós Que eu até lembrei agora Qual delas? Você teve febre amarela, mano Teve febre amarela Nunca conheci ninguém Seu cabelo ficou assim? Foi Nunca conheci ninguém que teve febre amarela, mano Mano, um bagulho louco, né? Mano, como é que é transmissível Pra essas febre amarela? Tá no aralha, é de Egípcio? Transmitível É no sexo Tô zoando Mano, febre amarela é muito louco Porque, tipo assim Eu não tinha noção da gravidade do bagulho Eu achava que era, tipo, uma dengue, tá ligado? Ó, mas dengue, dengue também Mas dengue é mais... Eu já tive dengue Se eu pegar mais um eu morro Porque a segunda vez que pega dengue morre Não morre É dengue hemorrágica? Dengue hemorrágica São três dengue, caralho Não, é duas É duas Você pega a primeira vez São três dengue, caralho Não, são duas Na segunda vez pode ser hemorrágica Tem mais chance Mas a hemorrágica não mata também Não, de primeira, assim? Não, de primeira não Tem como sair, tem como sair na moral Será, caralho? Tem Não é 100% de cadê, não Mas é a mais perigosa que tem Mas conforme vai pegando cada vez mais Vai piorando a situação, né? É, você vai pegando a pior, né? Dengue vai piorando na catástrofe Não sei, não pode estar falando merda Tipo, tem como ser hemorrágica de primeira já Tal Tem, pior que tem Mas a de segunda É uma chance de ser hemorrágica é maior Mesmo pra quem não foi Tá ligado? Não foi hemorrágica da primeira Já tive dengue, as plaquetas ficam lá embaixo, mano Mano, não sei como que é Nunca tive dengue Mas a febre amarela Então, eu não tinha noção da gravidade Tanto que eu não era vacinado, velho Qual que é? Eu vacilo da febre amarela Eu não era vacinado Oi, como é que eu sei se eu sou? Tem que falar com sua mãe Talvez ela saiba Mas vacina quando é criança? É, eu acho que é É de 10 em 10 anos Ou tem uma dose que é pra vida inteira Eu não tomei vacina de 15 anos, Brino Faz mó cota Eu tomei depois da febre amarela Acho que eu vou tomar, então Mas eu não tinha noção da gravidade Daí no dia, tipo Eu lembro que eu fui pro hospital Tava ficando Mano, eu tava uma semana sem cagar Assim, uma semana e meia E o meu intestino funciona direitinho, tá ligado? E aí febre toda hora Tendo febre pra caralho Meio mal, soando frio Tem que comer mamão, velho É mamão que solta o intestino? Mano, eu tomei óleo de ricina E eu não caguei, velho Caramba Óleo de ricina? É um bagulho Tá ficando doido O Breaking Bad matou a Lidia lá, mano Por isso que eu fiquei doido É, mano A Lidia lá morreu Porque o Water White chegou Colocou Ricina em pó Colocou ricina no adoçante dela Meu lado do médico tava errado O tempo inteiro Não foi, mano Mano, mas ricina? Não pode comer, mano Mano, é óleo Tem na farmácia, velho Mas não Não deve ser ricina o nome Deve ser outra coisa Óleo de ricina Sei lá, mano Ricina vem da mamona Vem da mamona Então, pra passar no cabelo E tomar pra fazer cocô Não, babosa que passa no cabelo Você toma pra matar a Lidia Ah, não sei, mano Eu tomei um bagulho lá pra cagar Tá E aí febre pra caralho Fui no hospital Caramba, virose Paracetamol me deu Voltei pra casa Tomei um paracetamol Passou a febre Falei, caralho, mano Estou curado Mamã E o cocô? Não fiz Aí, mano Outro dia acordei Mano, não consegui andar Aí fui pro hospital Falei, olha Aí minha mãe me ligou Falei, ô Bruno Fala também Que eu passei o carnaval Na cidade dela E voltei pra São Paulo Você não conseguiu andar de dor? Não, mano Eu tava fraco Tipo uma virose É, tipo uma virose Muito forte E aí eu falei pra ela Minha mãe falou Fala que aqui tá tendo Surte de febre amarela Que às vezes faz o teste Pra tirar essa hipótese Aí eu falei pro médico Ele fez Fiz o teste de febre amarela Aí ele voltou e falou Olha, deu positivo Pra dengue e febre amarela Eu falei, nossa, que legal Os dois de uma vez? É, eu vou de berço É isso Puta que pariu Não tem como Dengue e febre amarela, velho Peguei o como? De uma vez, é Tá louco, velho Eu não sabia que tinha como pegar os dois de uma vez Mas não tem como É por causa que daí ele me explicou O mesmo teste que faz pra febre amarela É o mesmo da dengue Já positivo nos dois É, o aero do egípcio lá Ah, o aero do egípcio Egípcio Aero do 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 egípcio E a doença A febre amarela Parece que sim Fia da putinha Daí, mano, foi engraçado Ele faz esse mosquito aí Mano, ele fez bufado Roubado, mano Esse mosquito é o que? Esse aí é muito roubado Esquitinho, fia da puta Mano, daí eu lembro que Mano, foi engraçado Chegou um médico E um enfermeiro Aí chegava o médico e falava assim Olha, você tá com febre amarela Aí eu falava Tá, vamos ver o que vai ser, né? Aí passava o enfermeiro Que era outro médico, na real Só que era um médico de cargo Mais baixo que aquele Ele falava, mano Fica tranquilo Ele não falava, mano, né? Falava, ô meu truta O meu pai O negócio é o seguinte, meu filho Tá foda Ele falava, é dengue, velho Fica tranquilo Aí vinha o outro e falava Não, é febre amarela Que você tem mesmo Aí vinha o outro e era dengue Eu falei, caralho, mano Que porra que eu tenho, né, mano? Quero saber que eu tenho Não, e uma divergência Na comunicação, né, mano? Porra, pra caralho, mano E outra, me mandaram pra casa Com paracetamol Se eu tivesse tomado mais um Eu tinha morrido Porque é alérgico? Não, por causa que o fígado Metaboliza pelo fígado Não pode dar E a febre amarela Ela tá com o fígado Entendeu? E aí, mano Fui pro hospital Eu tava no Na Santa Casa Essa noite Aí fui pra UTI Na Santa Casa Direto na cadeira de roda Já direto Mas malzão, malzão Mano, eu tava tipo Meio fraco Mas eu ainda tava falando Eu lembro Bem, bem distorcido Ah, então é tipo Mano, porque uma vez Eu tive virose A ponto de ir de cadeira de roda Desmaiado assim Porque eu tava muito fraco também Tá ligado? Nesse naipe Tá Aí eu peguei E eu fui pra Pro Santa Casa De São Paulo Fiquei lá na UTI Aí na mesma noite Me transferiram pro Hospital das Clínicas Que é um hospital tipo Foda daqui de São Paulo Tipo, muito bom E aí, mano Eu lembro que eu cheguei lá, velho Eu já tava tipo Na mesma noite assim Eu cheguei meio tonto Tá ligado? Eu tava meio confuso Eu lembro que eu tava me deitando na cama Tinha duas pessoas me deitando na cama Da UTI Falaram assim Ah, agora você vai ficar aqui com a gente Não sei o que lá E eu apaguei Aí eu lembro Medicadão, medicadão? Não, mano Foi por causa do meu fígado De fraco mesmo Então, daí tipo assim Daí pra frente A ordem das coisas é muito confusa na minha cabeça, mano Porque eu não lembro direito O que que foi real O que que não foi Tipo assim No terceiro dia Da UTI O médico chegou em mim assim Isso aí foi real Minha mãe não tava Porque era UTI, né? Não podia ficar acompanhante Aí ele chegou em mim e falou assim Bruno É o seguinte O seu fígado entrou em falência O seu fígado não funciona mais Ele não tá trabalhando Ele faliu E fígado só tem um, né? É, só tem um Daí ele falou A gente vai precisar botar uma máquina No lugar dele pra fazer o trabalho Caralho Tudo bem? Daí eu falei Não, sou contra a revolta das máquinas Não vou botar uma máquina Falei não, né? Lógico que eu vou botar Pô, falar o que? Eu só quero ficar vivo, né, mano? Aí falei Mano, faz qualquer coisa aí Mas me deixa vivo Só que eu não falei assim Falei tipo Bem do zen mesmo É, bem zen Porque daí Você falou bota aí, mano É, tipo assim, tá ligado? E mano Meu fígado entrou em falência E aí foi só cagado Uma em cima da outra Aí tipo O fígado entrou em falência Você acha que foi por causa daquele paracetamol Que você tomou? Eu acho que não De aí entrar mesmo Só que se eu tomasse mais um Daí eu teria morrido Ele falou Porque tipo Eu ia metabolizar pelo fígado Eu ia de berço Aí, mano É Foi muito em sequência, assim É Três dias falência do fígado Quarto dia pâncreas Também zoou Aí Sexto dia Entrou sangue no meu pulmão Não consegui respirar Sétimo dia me entubaram Daí fiquei em coma Aí tive que fazer troca plasmática Que é um procedimento muito louco Eles trocam todo o plasma do seu sangue Tá ligado? Tipo hemodiálise É, tipo hemodiálise Trocou o plasma inteiro do meu sangue E aí foi muito doido, mano Aquelas maquinonas Pegando o sangue de um lado Passando por ela Voltando pro seu Uma máquina grandona, assim Ficava do meu lado Eu tomava várias bolsas por dia Várias horas Nossa, que zoado Caralho, mano E eu nunca sabia o que era real Ficou em coma? Fiquei Fiquei dois dias em coma Caralho Mas o meu coma foi induzido Tipo assim Tá, entendi Eu não tava em coma Só que assim O vírus tava subindo pro meu cérebro Pelo que eles explicaram pra minha mãe E se o vírus chegasse no meu cérebro Eu ia ficar em estado Tipo vegetativo, tá ligado? Eu não ia conseguir mais respirar Eu não ia conseguir mais comer Ia ter sequela É, eu ia praticamente ficar morto, tá ligado? Meu cérebro ia desligar E aí eles falaram Bom, a gente pode fazer o seguinte, né? Vamos desligar o corpo dele e tudo Pro corpo dele usar toda a energia dele Pra lutar contra o vírus Porque até respirar Tava usando minha energia Que era pra combater o vírus, tá ligado? Aí eles me botaram em coma induzido Pro corpo ter mais energia Pro corpo ter mais energia Pra brigar com o vírus Aí eu fiquei em dois, três dias Em coma induzido E aí eu fui voltando Aí tive convulsão Tive infecção hospitalar Pra fuder mais Nossa, você ficou contente Nesse processo Eu fiquei um mês na UTI, mano Na UTI, um mês? Te falaram que você ia entrar em coma? Você se preparou pra entrar em coma? Eu não lembro Tipo assim, quando teve a falência do fígado Porque eu não tinha noção disso Mas aí faz sentido, né? Quando você bebe o fígado Você fica louco Quando você bebe álcool, por exemplo Porque metaboliza pelo fígado A partir do momento que o seu fígado não funciona Você fica muito louco, tá ligado? Eu não sabia mais o que era real Tipo, eu não reconhecia minha mãe Eu não reconhecia meu pai Tipo, eu não via mais Tipo Caralho Mano, eu comecei a fazer umas merda Tipo, por exemplo Eu via minha mãe morrer quase todo dia, tá ligado? Minha mãe entrava de cadeira de roda, sim Aí eu lembro de uma vez que Ela entrou de cadeira de roda Eu falei, mano Por que minha mãe tá de cadeira de roda? Aí meu pai entrou Brigou com segurança Segurança, deu um tiro nele Meu pai caiu Aí minha mãe tá na cadeira de roda Eu falei, mano O que tá acontecendo? Minha mãe, você é o pior filho do mundo É por causa de você que a gente tá nessa situação Não sei o que lá Eu falei, caralho Que porra é essa, mano? E aí Aquele bagulho da química, né, mano? Seu corpo tá todo zoado Você fica biruta Foi zoado, mano E aí, tipo, por exemplo Eu já tinha umas paradas da cabeça, né? Ansiedade, depressão E aí, mano Isso aí lá Torou o pau, tá ligado? Aí eu comecei a fazer um monte de merda, mano Comecei a fazer besteira, tá ligado? Porque eu não entendi O que era real O que não era Comecei a me sentir culpado Isso no hospital? É, no hospital Comecei a me sentir muito culpado Porque minha mãe falava Que eu era o pior filho do mundo Sendo que, tipo, minha mãe nunca falou isso, tá ligado? Era minha cabeça E aí, mano Comecei a fazer um monte de merda E tava ficando perigoso pra mim Ficar até na UTI Caramba Tipo A merda, assim, maior Eu tava no Eu tava deitado na cama, né? E eu ficava com duas agulhas Uma em cada lugar do pescoço aqui Ficava fazendo Acho que era pra troca Tava respirando por Chegou a fazer aquele quartinho aqui? Não, não Não precisou Eu respirava Eu fiquei entubadinho, né? E comendo? Não, um mês sem comer Não, mas aí, tipo Era vitamina pela Sonda, sonda Aham Aí Eu tava com duas agulhas aqui Uma de cada lado Eu tinha até a cicatriz Que agora saiu Que eles usavam Nas veias daqui Que acho que deve ser As veias mais importantes Da cabeça Artéria horta Cipá que é Cipá que é Aí ficava uma em cada uma aqui Aí foi nesse dia Que minha mãe entrou de cadeira de roda Aí eu olhei pra ela assim Falei, mano Acredita Aí meu pai morreu Minha mãe morreu Eu falei, mano Tá ligado? Culpa minha O que eu vou ficar fazendo aqui Aí tipo Eu me batei um estalo assim Mano Eu peguei o bagulho E arranquei as duas, mano Caralho Isso foi real? Foi real De arrancar as agulhas? Foi real Isso aí sempre que eu vou Nos hospitalas clínicas Os enfermeiros que falam Mano, aquele moleque lá Não sei o que Porque eles lembram Porque foi muito Tipo, mano Quando eu fiz isso aqui, velho Mano, eu estourei meu pescoço inteiro aqui Tinha duas agulhas enormes Grossas pra caralho Enfiadas em cada uma Caramba, mano Estourou tudo, mano Começou a jorrar sangue Pra tudo que é lado Juntou de um monte de médica Em cima de mim Tentando me segurar Porque ao mesmo tempo Eu ainda estava alucinando Estava achando que era real Não queria deixar ninguém Segurar em mim, tá ligado? Perdendo sangue pra caralho Lutando contra Apaguei Aí, mano Eu acordei Mas eu paro, Silvio Você não apagou de... Eu apaguei do sangue, eu acho Eu acho que eu apaguei do sangue Aí eu acordei Daí eu já estava amarradinho, tá ligado? Comecei a ficar só amarradinho Daí eu passei o resto do tempo Na UTI amarrado Mano, mas é foda isso aí, mano Caralho Tô ligado Quem tem experiência De se internar Essas paradas assim Mexe tanto com a cabeça Mano, até quem tem dengue Às vezes baixa tanto Os bagulhos do corpo Que você fica depressivo Que uns pensamentos mudam Você fica alucinando É, porque você já tem uma Tipo, você já tem uma predisposição Pra cometer uma parada dessa Tá ligado? Por exemplo, a pessoa tem depressão Ela já tem uma predisposição Pra fazer uma parada dessa Aí você entra numa condição Que você não sabe mais O que é real O que é que não é, velho Perde o chão Você perde um pouco tudo, tá ligado? Daí foi o bagulho que deu em mim E aí, tipo, por exemplo Às vezes eles vinha visita Aí falava assim Deixa ele ficar um pouco desamarrado Não sei o que lá Aí, por exemplo, me esquecia Aí eu tentava de novo, tá ligado? Aí, por exemplo A agulha ficava na minha mão Que é os acessos Eles mudaram a sua mão Ah, você continuava então É, eu ficava continuando Aí o acessos ficava na minha mão Em vez de ficar no pescoço Porque eu estourei meu pescoço inteiro Aí eu ia lá Arrancava a agulha Cortava minha mão E ficava perdendo sangue Aí eu ficava assim, tá ligado? Nossa Aí cobria com o cobertor Pra ninguém ver Você ia ter que ser vigiado então Pode crer Daí, tipo, toda hora Eu me amarrava Fazia os bagulhos E isso foi em que ano? Foi em 2019 Dezenove? Mas em pouco tempo então, cara Eu achei que tinha sido Mais anteriormente Mas aí a recuperação sua foi Você foi melhorando Voltando Aí começou a ficar ação da cabeça Mano Tipo assim Era muito louco, velho Porque eu vivi uns bagulhos, mano Que eu não sei até hoje Se foi real ou que não foi, tá ligado? Por exemplo Não sei se vocês acreditam Em alguma parada de religião Ou não Não sei se tem alguma religião Mas enfim Quando eu tava lá Eu vi várias coisas Como eu falei Eu não sei se são reais Ou se foram Uma parada É, uma alucinação Uma parada espiritual Por exemplo Teve uma parada que eu vi Que era meu corpo Eu via meu corpo Mas Era tipo uma sala toda escura Tá ligado? E eu via meu corpo pendurado Parecia que eu tava num cabide, mano Sabe quando você bota a roupa no cabide Que ela fica assim? Só que não tinha o cabide É, fica largadinho Meu corpo assim Eu tô de preto E mano Um puta anjão Preto pra caralho Que ficava atrás de mim Nós ficavamos andando em círculo assim E eu vi isso várias vezes Vários dias E aí teve uma vez Que foi a vez que assim Que eu falo que isso aí Eu fico muito É um bagulho louco assim Que eu falo Caralho, mano Como que aconteceu isso? Que foi um dia que eu tava muito fraco É, muito fraco mesmo assim Eu tava tipo Pelo que eles falaram pra minha mãe A taxa de mortalidade Ia ser de 80% Do vírus que eu tava Então tipo Era 20% de chance de viver Nossa, enrola pra família isso também Que não sabe direito do que tá rolando Tá na UTI Não pode viver o C Minha mãe tava Mano Minha mãe ficou um mês sem comer também Que não conseguia nem comer É, então Aí, mano O que aconteceu? É Eu tava quase Mano, eu tava muito estranho Tava muito fraco Eu acho que eu tava meio E veio na minha cabeça um bagulho Que falou assim Olha Eu já entendi Eu vou morrer agora Parece que veio na minha cabeça Juro por Deus Mano, eu juro por Deus Que tá no céu Mano, eu senti um bagulho assim Tipo assim Eu vou morrer agora E não me assustava isso Diferente de agora Se eu pensar Eu vou morrer Eu vou ficar em choque Tá ligado? Meio que confortou Eu morri Beleza Mas acho que você não ficou em choque Por conta da situação também, né? Você já tava muito debilitado ali Eu tava sofrendo muito, mano Tava muito ruim, tá ligado? Acho que a hora que se falaram Chegaram a gente falar Não O que? É, tipo, da taxa de mortalidade, por exemplo Não, pra mim não Só pra minha mãe Tá, mas no momento que você sacou Eu acho que não teve Como o seu corpo reagir Se você ficar em choque Tipo, eu acho que não Eu não sei Eu acho que foi uma parada mais espiritual Porque tipo assim, véi Olha que bizarro Eu vou contar pra vocês Aí tipo, essa hora Eu comecei a me sentir muito fraco Eu comecei a sentir meu coração bater Cada vez mais devagarinho E eu senti ele pulsando, tá ligado? Sem dor, sem nada Sem dor, sem nada Numa paz, tranquila E aí a minha cabeça falou assim Bruno, você vai morrer agora E tá tudo E aí, tá ligado? Igual o TikTok E tá tudo bem, meninas Mas se tratar É, e eu lembro que eu falei comigo assim Mano, eu sei que eu vou morrer agora, né? Bruno, não Você vai morrer agora Tenho certeza disso E tá tudo bem, né? Como eu falei Daí eu falei assim A única coisa que eu quero É porque eu sou muito apegado ao meu irmão Tá ligado? Acho que você já Já falei disso com você Eu tenho um irmão mais novo Não sei se você já falei pra você É aquele petitinho Que você bota pra me xingar um dia? É aquele meu sobrinho Ah, tá E daí eu falei dele também na hora Na hora que eu tava assim Eu falei, ó Independente do lugar que eu vá agora Eu quero cuidar do meu irmão E do meu sobrinho Eu falei pra mim mesmo E aí Eu, tipo, apaguei Só que foi um bagulho muito estranho Eu fechei o olho E eu não tava mais ali, tá ligado? Eu tava num lugar Que ele era todo azul Claro E tinha várias bolas de luz, tá ligado? Uma bola de luz menor Uma bola de luz maior O chão? Não, era como se meu corpo ficasse flutuando No meio disso, tá ligado? E são várias, várias, várias Muitas, 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 muitas E aí em alguns lugares a bola era menor Em outros lugares a bola é maior Algumas muito grande Outras muito pequenininha E meu corpo ficava, tipo, entre isso, tá ligado? Ficava meio que andando Meio nadando, meio na água É, ficava um pouco aqui Aí vinha pra cá, ficava um pouco E aí depois eu acordei E aí aconteceram inúmeras outras coisas Só que olha que bizarro Depois de um mês que aconteceu isso, né? Depois, sei lá, de 20 dias Consegui ir pra enfermaria Consegui melhorar O fígado voltou Meu fígado voltou e tal Aí minha mãe tava conversando comigo na enfermaria Já consciente, já de boa Mano, eu tava Vou tentar achar um áudio pra mostrar pra você Como que eu tava falando Mano, eu fiquei No começo Eu fiquei de cadeira de roda No primeiro mês, assim Tipo, não consegui andar Fiz a terapia pra voltar E eu não A minha fala, mano Mudou, tipo, completamente Chegou a atrofiar as coisas Suas, músculos, essas coisas Pra você ficar muito tempo na UTI? Mas você tinha que fazer exercício, né? Uma hora ou outra Vinha um enfermeirinho Pra você andar Circular seus músculos Minha mãe internou também De câncer, tá ligado? Aí ela ficou entubada Caralho, aí, tipo, uma vez Uma vez por dia, assim Vinha um enfermeirinho lá E ajudar, velho A andar um pouco Fazia uma massagem no pé Fazia umas paradas assim Mano, deixa eu ver se eu acho um áudio Só pra você ver minha voz, mano Ficou muito bizarro, velho Pior que deve ser uma experiência Que não tem como você se imaginar Se você não passar, né? É bizarro Não dá É bizarro, velho Cadê? Aqui, ó Aqui foi na época Eu tive alta dia 1 de abril, mano Foi o aniversário da minha mãe 1 de abril de 2019? 1 de abril? Primeiro de abril? Primeiro de abril O processo inteiro durou uns dois meses? Foi mais ou menos isso, mano Cadê? Aqui, ó Vai ter um áudio aqui Cadê? 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 Dois meses diretão no hospital Imagina? Porra, não tô achando Ah, depois eu acho Depois você mostra Aí eu tava na enfermaria com a minha mãe Mas eu falava assim, por exemplo Mãe, eu tô com... Eu não conseguia falar Minha cabeça pensava rápido Mas minha fala não saía Aí, mano Minha mãe tava falando assim Ah, tem um amigo seu Tem um amigo meu do Twitter Que chama Lucas, né? Lucas Paiva E ele era de Curitiba Aí ele tinha conversado com um amigo dele Que é médium Que faz umas paradas lá Que eu não lembro exatamente Qual que é a vertente que fala Sei lá, enfim Mas ele é médium E ele falou assim Nos primeiros dias que você tava na UTI Que você tava muito mal mesmo A gente pediu ajuda pra ele Perguntar se ele conseguia ajudar De alguma maneira, né? Sei lá Alguma oração pra fazer E ele falou Nossa, velho Caralho Engasguei com amendoim Todo mundo engasga uma vez Pelo menos uma vez Eu tenho que engasgar É que você já tá calejando, né? Calando Não, eu já nunca mais engasguei Já tá calejando Mas todo mundo engasga, mano Todo mundo Eu achei que você ia falar Tipo Ah, caralho Faz parte da prank É o anjo Puta, mano Se eu errar o nome do anjo É foda É foda Ele cuidou na moral, mano Mano, errar o abraço pro Bruno Gabriel, não Mano, eu acho que era Anjo Gabriel, velho Como é que você sabe, Zerão? Você sente Mano, se não for Vai ficar chatão Não é Ariel, não? Você vai trocar ideia É porque, mano Uma coisa é errar um salve, né, mano Pô, amiga, agora O anjo que salvou você É foda Uma coisa é errar Um sub da Twitter ali, né? Um salvezão suave É, mano Era um anjo lá Que porra, anjo Querumbim O anjo tá ligado Que é ele Mano, o anjo é foda, tá ligado? Não é porque vai esquecer o nome dele Que ele vai ficar triste Aí, mano Esse anjo tá cuidando dele Mas que ele tá muito triste Ele desistiu já Pra vocês continuarem orando Porque ele já desistiu Então continua orando Porque o Bruno tá sofrendo muito Ele desistiu E pra quando vocês forem orar por ele Imagina uma bola de luz Caralho E minha mãe postou isso Nas redes sociais E viralizou Então, assim Fadinho, que dama Aquelas luzes que você viu? Não, foi um bagulho bizarro Tá ligado? As pequenininhas Talvez alguém que só pensou por mim Falou, pô, eu gosto daquele moleque, mano Tomara que ele fique bem Caralho Vou imaginar isso Agora as grandes Talvez minha mãe e meu pai Que ficou o tempo inteiro Mandando isso, tá ligado? Mandando, mandando, alimentando Na hora que ela falou isso, mano Eu me arrepiei Fiquei assim, falei Caralho, mano Que porra é essa, velho? Caralho Mano, então Como é que você vai falar que não? Tipo, uma coisa que ninguém tem como saber Só você sabia Depois a história Depois de um tempo chega no ser Então, daí foi isso que me assustou Que eu falei Caralho, como assim? Foi o bagulho que eu vi, mano O bagulho que eu fiquei lá voando nas luzes E o fato de ter vivido por isso Mudou a crença sua? Alguma parada assim? Mano, eu sempre acreditei em Deus Então eu continue acreditando Só que acho que foi bom pra mim rever Alguns comportamentos meus, tá ligado? É, eu acho que deve mudar É um jeito de você agir pra sempre, né? Tipo, mudar É, minha percepção da vida As coisas que eu valorizo As coisas que eu não valorizo, tá ligado? Saúde é uma parada que hoje em dia Eu valorizo pra caralho Que não importa se você tiver dinheiro Se você tiver amigo Se você tiver tudo Se você não tiver saúde Você tá fudido, tá ligado? Pior que é mesmo Pode ter a porra toda Mas a saúde é o que é o Placa-mãe, né? É o placa-mãe Te queimar, fudeu Mas falando dos bagulho da Adave agora Mano, eu vi umas alucinações da Adave Eu vi o Wagner Love Você viu quem? Mano, eu usava sonda no pau, tá ligado? Fiquei um mês No pau? Mano, eu acordei Quando eu acordei Retromei as consciências E eu não tava tão mal Eu olhei pro meu pau Um cano desse tamanho Enfiado na cabeça Nossa, mano Brino, mas tipo assim Ó a dúvida que eu tenho Que da hora Fala aí, fala aí Põe o caninho no pau Pra você mijar Põe A pressão do mijo Não deixa vazar um tantinho Pela borda, Brino? Não, vai certinho, mano É incrível Mentira, mano É incrível Não vai um xixizinho fora Na hora que eu olhei Eu falei Mano, pelo amor Minha pressão até caiu Nossa, mano Começou a pitar os aparelhos O cara tava de Caralho Mano, e aí eu comecei A ter alucinação com isso Porque como eu tava Tendo alucinação com tudo Comecei a ter com isso Então na minha alucinação Eu tirei a sonda E quem que veio, pô? Gabriel O Wagner Love Ele veio assim Ele entrou pela porta Eu falei, mano Com qual cor que dava O cabelo dele? Mano, ele tava com cabelo preto, velho Inteiro preto Não tava com brancinha colorida E jaleco, tá ligado? E ele falava Pô, eu sou o Wagner Love Eu falava, mano Você não é Não sei o que lá Aí do nada, mano Cortava assim Pá Eu tava lá na cidade Da minha mãe No hospital de lá Deitado Vamos te mover Não sei o que lá Me movia Não sei o que lá Tava no jardim E o cocobrino? Aí eu fiz na fralda Eles me deram Tem que ser, né? Aí eu tava Aí eu tava na casa Da Mariana No lasco Nem fodendo E eu lembro Que eu queria escovar o dente Que eu queria Casar uma boa impressão Pra ela Eu tava na maca de fralda E eu falei, caralho, mano A Mariana no lasco Caralho Igual hoje, né? Escovar o dente Porra, ela é mó bonita Eu aqui com o dente sujão, velho O que eu vou fazer? E eu ficava tipo, caralho, mano E agora? E aí eu tive várias dessas, mano Várias alucinações Ah, da hora Tem bastante que dá pra dar risada? Ah, mano Essas aí Deixa eu ver se teve mais alguma Que eu lembro, assim Puta, a sonda no pau é foda, mano A sonda no pau é foda Eu entrei numas brisas erradas, mano Que, tipo Os médicos queriam me matar, tá ligado? Você acha que eles estavam conspirando contra você? É, mano Era um bagulho muito louco, tá ligado? Eu tinha umas alucinações E eu falava as coisas tão Tão milimetricamente calculada Que eles falavam pra minha mãe Olha, eu sei que você tá meio assustado Porque ele tá falando tudo muito preciso Que parece até verdade Como assim? Que eu falava assim Eles vão me matar assim, assim, assim Vai acontecer isso e isso E aí minha mãe ficava assustada, tá ligado? Caralho, mano A gente tava meio birutão mesmo Mano, eu acreditava naquilo Eu tava vendo coisa, mano Entrava o médico olhando pra minha cara Falava, seu filho da puta O nome do meu neto é Bruno E eu não vou deixar um filho da puta igual você viver Porque você não merece ter o nome do meu neto Caralho, que brisa, mano E era real, caralho Eu chorava, mano Dia e noite, velho Eu chorava dia e noite Nossa, deve ser uma experiência muito estranha Mano, você alucinar desse jeito Foi uma coisa muito louca, velho Mano, é uma coisa que a mente alimenta, né? Como é que pode a mente levar a gente pra outro lugar assim A ponto de você ver um bagulho que não aconteceu, né? Eu amarrava minha mãe Tipo, minha mãe uma vez por dia podia me visitar alguém, né? Minha mãe chegava assim Tinha dia que eu amarrava ela na cama Fala, por favor, mas vamos matar essa noite Fica aqui comigo Porque eles vão me matar Caralho Mano, o máximo de estranho que aconteceu comigo Foi eu conversar uma vez Que eu dormi durante 30 segundos E aí eu perguntei Eu perguntei assim Ai, o que tinha de legal nas fotos? Aí eu acordei Eu fiquei, mano Porra de foto Que foto é essa? Aonde você tava? Eu tava dormindo Na onde? Não, eu tava dormindo com a atriz Daí eu tava lá assim Tipo, sabe quando você dorme? Tá conversando Aí fica aqueles dois minutinhos de silêncio Aí eu dormi durante 30 segundos Ninguém falou nada Eu falei, o que tinha de legal nas fotos? Aí eu acordei assim Que foto? Que foto, mano? Foi o máximo de estranho Que já aconteceu comigo, velho Alucinar mais pesado Deve ser muito louco É muito louco, velho Mas é meio assustador Porque você não sabe o que é alucinação Ah, mano Imagina aquela situação Pra pessoa que tá te vendo, né? É uma coisa Se alucinar na cama sua Dormindo um sonhozinho ruim Agora você na situação Viver isso um mês É, então O bagulho foi louco, mano O bagulho deve ser coisa de filme mesmo Ou dá pra fazer um filme em Brino Dá pra caralho Mano, pior que dá, mano Era coisa boba Tipo, por exemplo Uma das enfermeiras Eu já fiz supletivo, tá ligado? E aí uma das enfermeiras Na minha cabeça Era a mina que fez supletivo comigo E aí, tipo Ela tava saindo uma vez da sala assim Tinha apagado as luzes E eu falei assim, ó Justo você vai fazer isso comigo A gente estudou junto Você vai me matar Mas ela lembra de você falando isso? Lembra Todo mundo lá lembra Caralho Aí eu falei Oi, você vai me matar Aí ela Achando que você tava falando sério Bruno, tá alucinando E eu Como assim alucinando, velho? Mas foi a mina supletivo mesmo? Não, né, caralho Eu fui enfermeira Mano, eu fiz uma cirurgia na perna uma vez Porque eu tinha um tumor no osso aqui assim Era um osso chamado Acondroma Caralho Daí eu tive que fazer uma cirurgia Que o rapaz teve que abrir minha perna assim E encerrar o osso Porque, tipo Imagina que tinha uma montanha no osso assim Tá ligado? Tipo um calambo É, tipo um calambo Tipo um calambo É, aí Calombo Calombo, não é? Calombo É Aquele cara que descobriu o Brasil Aí ele fez o trampo, né O velho, ele mesmo Colombo Eles toavam calombo, né Aí ele tava fazendo Aí cê daram eu, né Pra fazer essa parada E anestesiaram o caralho Aí falaram, tipo Depois que eu acordei Porque cê dorme e acorda Depois que eu acordei no hospital Falaram, mano Cê não parou de falar um segundo Com as enfermeiras Que você tinha um canal no YouTube Caralho E aí eu tava lá falando Com as enfermeiras Que eu tinha um canal no YouTube E o médico lá Né, né, né E eu tô lá Deixa o like, pessoal Ô rapaziada Esquadra a semente Se inscreva no canal Deixar o like Mano, e eu tenho um highlight, mano Ajude aí o apoio Eu lembro de uma, mano Que ela era, tipo Parecia que ela Era universitária Assim, tá ligado? Que ela tava meio que Me botando na maca Não, não, não Que o calango vai gostar O cara sem joelho Faz o pauzão Não, aquela roupinha De hospital Que você fica peladona E o nego Do menduinzinho Nossa Eu até perguntei o nome dela Assim Será que eu tava meio Pochão? O nome dela era Mano, eu não lembro Eu sabia o nome dela Mas eu não lembro Eu acho que era tipo Luana Alguma coisa assim Fernanda pra Luana Tá perto Mano Mano, não Não, pior que não Seu corpo não produzia Esperma pra jogar fora? Não sei Não lembro do meu pau Drenou o pinto Você lembra só do pau com sonda? Eu só lembro do pau com sonda Eu acho que, mano Eu tava tão mal Que acho que minha cabeça Tipo, nem Cancelou o sexo É, mano Nem pensei nisso Na real, velho Mas você falou de supletivo Você parou de estudar em que série? Na sexta Parou na sexta? Parei na sexta De fogo no cu? Parei na sexta Já havia muita confusão na escola É mesmo? É, não dava De tretar com os outros? Mano, dos outros tretar comigo, velho Já havia confusão de bobeira Tipo, por exemplo Eu gostava de dançar, tá ligado? Aí eu dançava Um... Friçou um shuffle? É, eu dançava os bagulhos É, eu passei um... Era da horinha, da horinha Já dançou Jump style? Já dançava o free step Já dançava o free step, mano Jump style, uns passinhos É, eu dançava Gostava de dançar, tá ligado? Doze anos No intervalo Eu encontrava os amigos Ficava dançando E, mano Os moleques batiam em mim Por causa disso, tá ligado? Oxe Mas tudo era culpa sua Confusão, cara Eu apoiava de... Morador Mas, mano Teve um mano Essa história foi louca, assim Tipo, ele... Isso aí foi antes disso aí, né? Essa vez eu apoiei isso aí da escola Mas antes, na quarta série Também deu um BO Foi a vida inteira, mano Arranjando problema em escola Não sei porquê Nunca me dei bem, tá ligado? Aí, esse moleque O que aconteceu? Eu achei um melzinho Tá ligado? Aqueles melzinhos de tirinha Que vem vários melzinhos Que chupar Eu fico comi esses dias Chupi esses dias um melzinho É legalzinho Eu achei um no chão Uma chupadinha de malandro De água a comer, né? Não, achei no chão na escola Levei pra sala de aula E só que, mano Eu falei, mano Eu não vou comer o bagulho Mas se alguém quiser eu dou, tá ligado? Tá novinho, não tá sujo Falei, alguém quer? Puta, eu ia comer o spa Aí teve um moleque Que falou assim, eu quero O nome desse moleque Será que é zoado falar? Acho que não, né? Foda-se Faz tempo, né? Santiago o nome dele Filha da puta Mano, tipo assim Ele devia ter, sei lá Uns 16 anos, tá ligado? A gente tinha Na quarta série 16 anos, caralho A gente tinha 8 10 8 e ele tinha 16? É, era muito bizarro Tipo, acho que quantos anos Tem na quarta série? É, 10, 11 Então, nós tínhamos 10, 11 E ele tinha tipo 16, tá ligado? Repetente pra caralho Não, mas não era nem pra ele estar lá, velho Era pra estar no supletivo, tá ligado? E aí ele falou que queria o bagulho E aí eu dei o melzinho pra ele Na hora que eu dei A mina gritou lá do fundo A mina, nada a ver, mano Gritou Ah, a pomba cagou no melzinho E ele vai comer a pomba O moleque ficou puto Achou que você tava trolando ele Achou que tava trolando ele Que eu era o Everson Zóio Até então Daí eu fui pra casa, tá ligado? Desafio Melzinho com bosta de fogo Eu duvido, meu irmão Ride, quare Aí eu desafio Você matasse o coleguinho Melzinho batizado É um desafio aí, ó Melzinho aí, ó Aí, mano Ele foi no outro dia, né? Eu faltei Minha mãe sempre foi muito suave com isso Pra faltar na escola Sempre que eu queria faltar Eu podia faltar Aí eu faltei E ligaram pra gente depois, né? O que aconteceu? Na escola que eu estudava Os pais ficavam no portão Não sei se a de vocês também era assim Entravam os alunos Quando entrava os pais ficavam no portão Os pais ficavam no portão Espenharando todo mundo a entrar Até fechar, tá ligado? Aí os pais estavam esperando E passou um moleque E falou assim Ah, eu tô com uma faca hoje Pra pegar o Bruno no banheiro E aí o cara falou Foi na direção, né? O pai do aluno falou Olha Calma, ouviram? Não sei quem é É, o pai do aluno ouviu ele falando na entrada Eu tô com uma faca hoje Pra pegar o Bruno no banheiro Liga pra mim Aí ele foi na direção e falou assim, ó Não sei quem é Bruno E não sei quem é o cara O moleque Mas eu ouvi falando isso Acho importante falar pra vocês Aí eles foram de sala em sala Abri mochila por mochila Mano Uma peixeira na mochila do moleque, velho Decidi 16 anos Ele ia me matar, mano Que bizarro, Bruno Me matava aí Por causa que você deu o melzinho O melzinho Mas você não fez nem uma zoeirinha Não, mano Que desaceito Foi, velho Aí eu fiquei em choque, né? Aí a gargantona já Olha o cabelinho do cara Calma aí, calma aí Quando eu subir de novo Cabelinho de malandro Cabelinho fazendo assim de malandro Mano, comercial da Adobe Quando eu for pra cima Eu congelo ele lá em cima Os cabelos que a mulher fala Que o cavalo puxar não estoura Com o Bruno Dres, né? Resistente pra caceta Mas aí você só... Tá no C? Eu vou deixar mais fraquinho Deixa eu ver, calma aí Pode deixar Não, mas deixa no 1, calangão Deixa no 25 grau, mano Não é aqui que eu mexo na contença? É Então não tá indo Vocês vão comer alguma coisa depois daqui? Vamos comer um bagulho depois daqui? Na moral Não, mas vocês vão no cinema, né? Não vamos mais Não vai mais? Acho que não vai dar tempo Então vamos comer um bagulho, então Vamos Tô com fome Fala aí, fala aí Não sabe mexer no ar-condicionado Pelo amor de Deus Esse é aquele que tem o... Já viu aquele membro do cu? Qual? Que fala do cu? Da mulher do cu? Ah, deixar no cu? É, deixa no cu Ah, eu fiz esse dia em live Ah, eu deixo o ar-condicionado no 24 no cu Aí ficaram zoando eu Aí é foda É, deixa no cu, Zerão Você deixa no cu? Hum 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 Ele tá muito comprometedado Como que fala essa palavra? Comprometido Comprometar Eu queria Comprometido mesmo Não é comprometido Comprometido Compromissado Comprometido Não, mano Eu queria diminuir a potência do vento Compenetrado Não Compenetrado 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 Mas só que toda a escola Daí da sexta série Daí não foi nunca mais Aí na sexta série eu fui de novo Tava dançando Vieram os 20 moleques me bater Aí me bateram de uma vez só Aí já ficou um climão, tá ligado? Aí não tem nem clima mais Pra continuar estudando Nem clima mais pra estudar, né velho? Tem nem clima mais pra continuar estudando Não, ficou chato, velho Nem tipo Não mudou de escola Não, não Porque ali a região que eu morava Era meio perigoso Aí nesse dia que eu apanhei Dos moleques O que aconteceu? Um dos moleques Que bateu em mim Mas foi falar com o irmão mais velho dele Tá ligado? Os moleques mais velhos Que gostavam de mim Puxou e eu e falou assim Vamos lá Aí chegou o irmão mais velho do moleque E falou assim Ó, seu irmão deu um pau nesse moleque Eu todo franzindo assim Magalim raquítico Todo recolhido, tá ligado? Com a fraco de aparência Tem que ter aparência forte também Desprovido no olhar Não que agora seja uma aparência boa Ainda é bem fraco de aparência ainda Mas na época era mais Mais fraco ainda E aí nós foi Aí o moleque tava com a namorada dele 16 anos, né mano Quis falar assim, hein mano Qual que é? Ele resolve a feta dele O moleque deu um pau nele Estourou ele, mano Estourou esse moleque O irmão mais velho do que bateu Que levou a peixeira Porque ele levou Não, isso aí é outra história Aí já tinha uns 12 aí Recapitulando Aí deram um pau nele Aí esse moleque chamou os caras da quebrada dele Que foi na porta da escola Os caras do trem Maria Aí minha mãe foi me buscar Os malucos falaram Eu vou bater nele e na mãe Daí queria já bater na minha mãe Tá ligado? Aí mano, é muita coisa Eu falei, mano Quer saber? Entrou o professor na briga? Não, não Quase entrou a polícia, né mano? Caralho Mano, eu lembro que na minha escola Uma vez tava com um problema Mano, os moleques Tavam se ameaçando de brigar Tá ligado? Aí só na ameaça Já chamaram a polícia Pra ficar na frente da porta Caralho Os caras eram precavidos lá na minha escola É a escola particular ou pública? Particular, mano Ah, então Você já assistiu no particular também? Nunca Só pública Também, pô O bagulho é louco, né? É, gente furando o mano Mano, teve uma vez Tava na educação física Maninho já sentou no cantinho No meio do mato Já acendeu um baseadão Com o inspetor vendo Mano, é outro naip Calangão Maninho Você era o molequinho Não, não Mano, não Não, cabaço Mano, teve uma vez também Mano, tinha um cara Que estudava comigo Que era repetente Não, não era eu Mano, tinha um cara Que estudava comigo Que era repetente Mano, todo mundo Levava garrafinha de água Ah, mano O meu garrafinho é com o Dorito, mano Dorito Repetente aí, caralho Ele que tava fumando? Não Desliga essa porra Pra eu ficar com o cabelo amarelo De novo O cara é repetente O cara é repetente Não, vai tomar no cu, mano Liga isso Pô, vai ficar mal feião Os takes, mano Cheio de fulmante no dente, mano Eu queria sair bonitão na porra Você quer um escobinho de dente? Não, comprou um do mini Você quer um escobinho de dente do Mickey Mickey da Minnie Infantil, mano De um por um, assim, né? Um por dente, mano Ô, Brino, vai descendo o C, mas vai subir Ah, mano, eu vou tomar outra Mano, na minha sala Levava todo dia um corotinho Pra tomar de manhã, mano Quem? Um repetente? É Já tinha uns 30 anos, quase, mano É o Santiago que bateu em mim? Não, eu não 30 anos, quase? Não, mas esse cara era gente boa Ele só bebia, né? Calma aí, vai subir, vai subir Mano, moleque tinha 30 anos Você tá zoando comigo Mano, mas eu tô zoando uns 30, mas levava Escola pública, minha escola Fui procurar esses dias Falei, mano, vamos ver como que tá lá hoje em dia, tá ligado? Curiosidade de... Onde era? São Paulo? Era Daí eu falei, como que tá lá hoje em dia? Botaram fogo na sala, mano Caralho E tavam vendendo crack Falei, caralho Mano, na minha eu pulava o muro pra ir embora, mano Caralho Na minha escola dava pra pular o muro pra ir embora Tinha dia... Não, fazia isso também, cabulava todas as aulas Pular o muro? Ou eu ia dormir na sala de vídeo Eu dormia mesmo, tá ligado? Levava, travesseiro Tipo assim, mano, teve uma vez que foi foda Porque eu tomei punição Tomei baculejo Tomei baculejo Porque no lugar da mochila Eu levei o travesseiro dentro da mochila Caralho Ao invés de ter material dentro Daí eu enviava a cabeça dentro da mochila E ficava dormindo na cabeça dentro da mochila Da hora, inteligente Escurinho, gostosinho Olha a ideia pra vocês aí que tá na escola ainda, mano Mano, estourei, estourei nessa aí Foi boa Mano, mas eu não era bagunceiro Eu só era aquele mano que Tipo, se fosse pra não ir na escola É mais fácil ficar em casa dormindo Porque eu acordava cedo Então eu não ia causar, tá ligado? Você estudava de manhã? De manhã Só estudei de tarde a vida inteira, mano Não, eu estudava de tarde até a quarta série De manhã, como que você acordava? Não, era zoado, mano Não, mas era mano Meu ensino médio Banheiro, banheiro A gente tava vazando gás Mano, mas de manhã Você acorda cedo Mas depois você tem o dia inteiro É Mano, meu O que você tá bebendo aí? Suco Ah, tá Meu ensino médio era eu acordando de manhã Aí eu chegava em casa Dormia a tarde inteira Aí eu acordava, jogava um joguinho Gravava um videozinho pro YouTube Aí eu dormia umas três da manhã E acordava às seis Quantos anos? Ah, mano Eu comecei a gravar Mesmo assim eu tinha uns dez, mano Caralho, novão É, o meu primeiro canal TE Produções TE TE Tiago Elias Hum Só trabalhei um pouco Só trabalhei com internet, só? Só trabalhei com internet, mano Mas tá com 15 anos de dia Mano, eu não tive nem que me preocupar com vestibular, mano Eu dei sua sorte Tava todo mundo lá Nosso vestibular Tá chegando Já trabalhou com outra coisa? Trabalho de TI TI? Tá chegando Única formação que eu tenho É técnico de TI Caralho TI é legal Quando eu era mais novo eu queria ser Eu acho que eu ia ser um bom técnico de TI, mano Porque eu sou fuçador Quando eu era mais novo eu queria ser É legal porque tipo assim Na época Vamos dar um peida, mano Ah, mano Vamos tomar no cu, calando Caralho, de novo Que inconveniente, mano Aliás Não, é porque o convidado é de baixa renda, né? Se fosse tipo o Lucas ilusionismo lá Se fosse o Lucas inutiliza Ele não ia peidar Ele não ia peidar na cara, né, mano? É porque eu sou de baixa renda, velho Pô, velho, vocês estão desligindo? Mas foi o peidinho de churuca, mano Mas foi aqui na cara do gol, calando Mas o ar-condicionado tá jogando na minha cara O bagulho faz assim Dá uma onda aqui, ó Vem bem no meu nariz, né? Mano Mas você mora em prédio? Moro Moro Já aconteceu na pandemia Você tipo Tá moscando assim E sai às vezes sem máscara E aí você tá no elevador Ai caralho Aí você faz assim Nunca aconteceu? Sou muito noiado Mano, eu era noiado também Mas às vezes tipo Às vezes meu cérebro só desligava Eu nunca, nunca, mano Minha avó faz isso, mano Mas eu não consigo Eu fiz isso uma vez ou duas Esquece, né? Sai de casa normal Eu fiz uma vez ou duas Mas esquece mesmo Tipo assim Eu vou descer pra pegar um iFood, tá ligado? Vai rapidão Aí eu tô lá assim Ah, vou lá, mano Eu chego no elevador assim Tem gente A porta fecha Aí eu Aí já passa assim, ó Aí eu fico assim Uma vez enrolou comigo Eu tava indo comprar sorvete Eu tava entrando no estabelecimento Pra comprar sorvete sem máscara Aí o cara A máscara Eu, caralho Foi mal, mano Não sei o que Voltei no carro pra pegar máscara Uma vez Esse dia eu tava Minha irmã trabalha no mercado Aqui em São Paulo Minha irmã Ela trabalha no mercadinho aqui em São Paulo Sabe o mercadinho de bairro? Mercadinho de bairro Bem simplesinho, tá ligado? E ela trabalha no mercadinho de bairro Aí eu tava lá com ela Eu fui tipo Ela trabalha no caixa O dono é o Bogdan? Não É o Silvio É o Silvio? Tem sobrancelha grossa assim? Não Não? Não Pra mim todo dono de mercado Dono de lavar jato Tudo é o Bogdan Bogdan Do Breaking Bad Que tem aquela Eyebrows, né? Nossa Eu lembro desse maluco Essa série é boa, né? Melhor série de todas A minha favorita também Aí eu tava lá na frente, né, mano? É um mercado super simples de bairro assim E aí vem um maluquinho bêbado A merceariazinha É, a merceariazinha Vem um maluquinho bêbado Me trocando Mais ou menos Não muito Não sei Como que é não muito? Semi-mendigo Semi-mendigo Tá com o pé no mendinguês, já Eu não sei Eu não sei O cara tá uma bebra Daqui pra cá ele é mendigo Tá ligado? Daqui pra cá tá sujo Tá ligado? Tá sujo a metade Tá sujo a metade Ah, mano, eu não entrei tanto Ele usa só meia roupa, tá ligado? Só o lado de cada roupa Ah, mano, eu não ri tanto Eu não ri tanto direito Você pegou ou não pegou? Não peguei mais ou menos, eu acho Aí chegou Chegou o maluco, daí ele Ele tava sem máscara, né? Aí no mercado Ele só podia entrar de máscara Aí ele olhou pra mim e falou Você não me empresta a sua Falei, mano Falei, tá ligado? Tô tendo pandemia Falei, foder Não, agora sim eu compro a sua Agora eu compro a sua Cara, mano, não dá, velho Desculpa, mano Se eu tivesse que o outro te arrumava E o molequinho hoje lá que parou, nós? Nós tava vindo pro balelo O molequinho parou assim O tio arma a moedinha pra mim, tio Daí ele foi lá Não tinha moedinha pra dar pra ele Ele falou Tio arma esse óculos aí pra mim, tio É, aí ele ficou lá Por favor, tio Por favor Aí chegou outro molequinho Assim que tacou um ferrinho na cabeça dele Ele falou Ô, pai de ser louco Vai quebrar o carro do rapaz Você vai ter que pagar Aí ele Dá esse óculos aí, tio Dá esse óculos aí, tio Hum Mas sabia que essa galera Que eu encontro na rua, mano Sempre que eu encontro Eu fico pensando em várias teorias Tipo Porra Como que será que, tipo O que que fez a pessoa aí Acabar parando a lista, tá ligado? O rumo que tomou pra tomar A jogação lista mesmo É a história E tipo Eu tenho o costume Hoje em dia que eu posso fazer isso De ajudar muito essas paradas E é da E tipo É da hora eu poder fazer isso agora Porque, mano O bagulho era muito louco Quando eu era mais novo, tá ligado? Então, tipo assim Eu vejo a galera Eu fico pensando Caralho, mano Às vezes um negocinho que nós faz a moral A pessoa pode Muda muita coisa Mudar bastante coisa Às vezes não vai mudar a vida da pessoa Tipo Não é tipo uma compra Que você vai dar pra pessoa na rua Vai mudar a vida dela Mas, porra Você vai mudar o dia dela Com certeza Entendeu? Mas pra essa pessoa que vive dia após dia Um dia melhor já é melhor do que tudo Um dia melhor já é um dia Que ela não dorme com fome, né, mano? O filho dela Às vezes o filho O sobrinho, sei lá Alguém não dorme com fome O bagulho é louco Isso aí é foda E às vezes Eu conheci gente que morava na rua Eu conheci não Conheci a história de gente Que morava na rua De pessoa que tem família Que, por exemplo Morando no A situação, se eu não me engano A família morava na Bahia E o cara era morador de rua Trabalhava com reciclagem Tá ligado? E todo o dinheiro Que ele pegava da reciclagem Era pra mandar dinheiro Pra família da Bahia É ruim fazer a suapos aqui? Não é nada Não, não, não O ar tá no cê? Tá roubando a brisa? Não, tô suapos Tô suapos Tô suapos O cara já ficou resfriado No meio do bagulho Minha febre amarela voltou Oi, mas quer tirar o moletão? Não, tô suave, por aí Tá suave, cara Eu tô de boa Ah, mano Mó preguiça de tirar o moletão Não, não Deixa aí Deixa aí Não quero estragar o clima não Não, não Não, depois dá Só quero tirar, mano Fica aí Não quero estragar o clima Não quero estragar o clima não Que cara trouxa, mano Não quero estragar o clima não, mano Ah, mas eu não vou pegar não Ô, brindão Vou mandar o lixei pro gênero Antigiênico, né? No meio do Covid Catarrinha de malandro No meio do Covid Os caras estão passando Passando o guardanapo O orgulho da OMS, mano Mano, mas a gente você erra E pega na mão dele Já vem no meio da feita Caralho O bagulho é louco, mano E como é que, mano Só viveu no modo hard, mano O que? Você viveu no modo louco Foi, mano Foi a infância louca Daí você teve a experiência louca De alucinar com o Wagner Love Foi, o Wagner Love Trocou minha sonda Trocou a sonda do pau Da hora E aí, qual o momento disso Tipo, começou o lance do Twitter E da internet? Mano, na real O Twitter foi antes da febre amarela Tipo, a parada do Twitter Foi da hora Porque assim Que nem eu falei Eu tava no interior Quando eu comecei a usar mais o Twitter Segurei Caralho Segurei É o Barry Allen É o Barry Grylls, né No meio do mato O Barry Grylls O Barry Grylls é aquele que come os bichos estranhos Esse aí é o bicho que rasgou de louco O Barry Grylls Vê se me escuta Vê se me escuta Você faz legal Eu faço igualzinho, velho Eu sei fazer o Goku O Bolsonaro E o Bob Esponja Faz o Bob Esponja aí Não sei o Bob Esponja Só pra completar O Bolsonaro então O Bolsonaro Ah, mas eu não me orgulho Eu queria mandar um abraço pra todo mundo Você é comunista, tá ok? Quer mandar um bom dia pra todo mundo mesmo Um bom dia aí pra todo mundo Pra primeira dama Que eu já dei um bom dia especial Um bom dia especial já foi dar pra primeira dama Quer dizer que ele transou isso aí? Bom dia especial quer dizer que ele transou no dia? É, mano, máquina do sexo Caramba Uma máquina mortífera Uma máquina do prazer, né Esse Bolsonaro é um caso de... Eu não vi esse vídeo, né, mano? Não É recente Só é pouco tempo É pouco tempo, é Tem umas luzes Não precisa ver também Bobagem, né? Ah, precisa, mano Mas é engraçado Você fica assim, ó Desse jeito, mano É tipo, mano É tipo Devia fazer uns três make Ele não metia pra comemorar desse jeito Falando pra todo mundo, né? Mano, se as pessoas acham The Office ruim Pela vergonha É porque eles não viram esse vídeo Esse vídeo é pior Do que umas três temporadas The Office Tudo junto O bagulho é louco É ruim, mano É porque ali é uma situação real, né? The Office a gente sabe Que não é realmente uma barata É feito pra ser daquele jeito Agora quando é na vida real Na vida real fica triste, né? Vai pro lado triste A vida imita arte, né? Caralho Caralho Profundão, mano Pra você ver, mano Não, não tem nem mais clima Pra fazer o programa Clima também Não, tem sim Quer ser hack? Não, não, não Então vamos continuar Você tá nas lives hoje Você tá recém ainda nas lives E o nosso do Twitter, não falou? É, do Twitter, do Twitter Deixa eu falar do Twitter primeiro Na manada Aí você pergunta Tava no interior Na malandragem Na malandragem Interior de malandro Quase cuspiu É, tava lá, mano Aí entrou uma galinha na minha casa Eu registrei esse momento da galinha E do nada viralizou o bagulho Falei, caralho Que porra é essa? Aí fui dormir Tinha 50 RT Do nada você postou uma foto Entrou essa galinha Entrou uma galinha na minha casa Aí acontece que é a cidade pequena Tá ligado? Todo mundo se conhece Postei, caralho, uma galinha em casa E aí o sobrinho Da dona da galinha Me seguia Famosaço Não, porra Sem seguidor Aí ele me seguia Aí ele foi lá Foi falar Acho que pra tia dele Tinha subido uma galinha Linkou o bagulho Tá ligado? E ela veio me chamar lá Porque ele tinha meu número Só que ela não veio me chamar Tipo assim Oi, tudo bem? Minha galinha tá com você Ela falou Devolve minha galinha Vou chamar a polícia Um bagulho assim Tipo Como se tivesse roubado a galinha É, como se tivesse roubado Eu falei, não Ela entrou aqui em casa A gente tava procurando o dono Mas não achou Ela falou assim Devolva a minha galinha Agora Vou chamar a polícia E aí deu um O.B.O. Minha mãe teve que falar Com o pessoal lá Vai chamar a polícia? Vai devolver a galinha Deu um O.B.O.zinho Deu um O.B.O.zinho Ô, louco Mas era só levar a galinha pra moça Mas então Mas ela entendeu Que eu tinha roubado Entendeu? Que desacerto E aí eu postei isso Fui dormir Tava tipo, sei lá, mano 50RT Falei, caralho 50RT Estouramos Que porra é essa? Virei o Cristiano Ronaldo Que que é isso aqui, mano? Aí acordei 100 Falei, caralho Aí de tarde tava mil Aí de mais tarde 5 mil Fui dormir 10 mil 20 mil 30 mil 50 mil Aí sei lá Deve ter uns 50 mil Caralho, 50 mil RT O lance da galinha? O bagulho tem muito Acho que é curtido o RT Mas tem muito E aí eu falei Caralho, mano Que bagulho da hora E aí que eu pensei Essas paradas de viral da internet Viraliza muito, né? Todo mundo às vezes Tem um post Que você vê a fotinha E você fala Mano, essa pessoa Acho que nem trabalha Com internet Mas viralizou O post dela Eu pensei assim Pô, mano Viralizou um post meu Tem um monte de gente Olhando pra mim agora Eu acho que é a oportunidade De eu tentar fazer Alguma coisa com isso Tipo, eu nunca tinha As coisas convencionais Que eu postava no Twitter Por exemplo Tipo, comi hoje Cordei cedo, é Que vontade de um açaí Tá ligado? Eu parei e falei Mano, vou postar só histórias Da minha vida Histórias que eu achava Interessantes ou engraçadas Aí eu comecei a postar Várias coisas Aí o segundo meio que estourou Foi um tweet lá Que eu falava de mussarela Quando você pede mussarela Pro cara Depois você vai ver o preço Você fala Caralho, ficou caro pra caralho Você abandona o queijinho Em algum lugar Entendi Esse bagulho Eu comecei a postar Uns bagulho besta E aí começou Foi no certo Foi no certo Aí foi no outro Mas teve um bagulho Que viralizou o seu também Eu nem tava trocando ideia De volta ainda Que você deu maconha Pra sua avó Uma fita assim Não foi? Mano, o cara Deixou a avó dele Muito louca, mano Não foi? Ah, foi você que fez isso? Eu acho que eu vi Esse vídeo de uma velha Foi ele, mano Foi minha avó Mas você deu maconha Pela fumar? Não, mano Ela comeu um pouquinho Mas eu acho que foi coincidência Ela ter ficado muito feliz, mano Como é que foi coincidência, Bruno? Você tá maluco? Foi coincidência, mano Mano, é muito engraçado Você vê na avó dele falando, mano E tinha morrido uma mulher, mano E ela mandou um áudio Rachando o bico, velho Ah, eu lembro dos áudios Morreu uma dona Dona Giraia Dona, sei lá Atriz famosa, não foi? Não, era uma moça da cidade Ela da cidade, né? É, morreu e ela Rachando o bico no áudio Se morrer Mano, você conhece Eu acho, mano Esse vídeo é famoso Esse vídeo é famoso Aí tem a avó dele Rachando o pau de rio Com o bagulho E tem que hora Que ela faz a correlação Com a maconha? Ou foi você que fez? Acho que foi minha mãe No grupo Não lembro também Esse vídeo é antigo Eu não lembro Mas foi alguém Alguém falou um bagulho lá Mano, esse vídeo é engraçado, mano É antigo, mano Eu lembro, eu lembro Que eu achei engraçado Quando eu vi, mano E aí foi um atrás do outro Foi subindo, tá ligado? Começou a brotar uns trampinhos Demorou trampinho, mano Demorou a chegar Trampinho foi em 2019, 2020 Em 2019 chegou o trampinho De você trabalhar com o Léo Picão? Não Foi Ah, não É, porque eu lembro que Eu comecei a te notar mais assim Quando Engraçado falar isso Comecei a notar, mano BTS, tá ligado? Não, eu já te seguia Caralho Eu não senti um O ídolo K-pop agora, mano Eu já te seguia 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 Fazer umas fancans Pra você Quando você lançou com o Léo Mas eu lembro que eu já te seguia Só que começou a aparecer mais assim Você interagindo com ele Algumas paradas Ah, pode crer Ah, vocês eu conhecia Desde sempre, mano É muito doido Porque tipo assim Eu comecei a ter Um pouco mais de alcance E comecei a conhecer Um monte de gente Que eu assistia Isso é da hora da internet Caralho Eu ficava assim Isso é foda Eu gosto disso Conheci uns caras Que você curte na música Por causa da internet Porra, é do caralho Ganhar uns ingressos Pra uns shows da hora É do caralho A internet, mano A internet acho que Foi a A parada que mais mudou Minha vida Assim do que qualquer outra coisa Assim Eu acho que de muita gente Ah, nós, nós três Mas mudou assim Tipo assim, mano Tá ligado? Você quer aposentar cedo Você acha? Ah, mano Eu quero Mas acho que eu não vou fazer isso Porque tipo assim Esse trabalho nosso É muito 880, mano É, não Eu queria aposentar cedo Mas eu ia ficar entediado E eu gosto de fazer Então eventualmente Eu ia voltar a fazer Porque eu gosto Tá, mas você não precisa Ter a pressão de fazer Você poderia fazer Sim, sim Não, mas eu acho que Sei lá É diferente eu fazer uma live Tipo agora Do nada Tipo, ah, eu tô Uma semana sem fazer live Vou fazer uma live agora De quatro horinhas Jogando bagulho Tipo, eu acho que é diferente De você estar lá Construindo uma comunidade A rotina Engajando Você ter uma rotina Tipo, eu acho A parte de ter a rotina De estar lá todo mundo Com a mesma galera E aparecendo mais gente Eu acho isso da hora Então quando eu aposentar Eu acho que mesmo assim Eu vou ter umas frequências E, tá ligado? Continuar fazendo Namorar outros dias É legal Mas é, isso é verdade mesmo Aquele cara que faz live Tipo lá Cada quinze dias Três horinhas Não sei Que porra é essa? Faz a cada quinze dias Três horinhas Não tem o engajamento É a comunidade Do humano que tem a rotina É, eu acho que O lance do engajamento Faz parte do processo É, essa é uma fita importante Pra quem quer fazer live É a rotina Pra criar o hábito A live é um bagulho louco A rotina com a galera A live é um bagulho louco Tem hora que Ao mesmo tempo que eu amo Que eu amei ter entrado Nesse universo Às vezes eu sinto Que eu tô vendendo Minha alma, mano Falando bem sincero Vendendo sua alma Como assim? Vendendo minha alma Tá ligado? Porque tipo assim É uma parada assim Que você fica Dez horas na frente De uma câmera Falando E tipo fazendo Uma parada render Tá ligado? Mas às vezes eu fico me perguntando Falando assim Caralho, será que eu tô fazendo O bagulho certo? Tá ligado? Será que eu tô numa parada Que eu gosto de fazer? Ou será que eu tô fazendo Essa parada porque deu certo? Mas eu gosto de fazer Tá ligado? Eu só fico me perguntando Não é todos os dias Eu tenho meus barcos também Às vezes tem dia que eu tô Que preguiça de abrir live Dez horas agora Tá ligado? Mas acho que Todo trabalho tem um pouco disso Tem E tem dia que eu nem vejo O tempo passar Eu fico Caralho, mano Da hora Esse dia é da hora Quando você faz uma live Que você olha Você fala Mandar horas live Me divertir pra caralho Eu já trabalhei em tanto lugar Que eu falo Porra, live pra mim É muito bom É suave Porra, muito bom Mas você não jogava games antes, né? Não, não Tipo, eu jogava Tinha um Play 2 Gaitic Jogava uns joguinhos no Play 2 Eu jogava muito no computador, mano Quando eu tinha, sei lá Uns 12, 13 anos Que nós conhecemos nessa época, né? Jogava muito Mine? Não, gostava de MMO Tíbia Ragssock Não, Mine também Mine também Tíbia Tíbia do caralho Mine lá no comecinho Jogava Ah, jogava Tíbia eu fiz live ano passado Jogando Tíbia A gente fez um OT, mano Eu e o Luiz A gente fez um OT com um mapa global antigo Tá ligado? Eu fechava demais Foi muito louco, mano É muito legal Mas aí durou tipo uns dois dias Jogando Tíbia e passou a brisa É foda Esse que é foda, né, mano? É, porque mano Eu acho que pra você curtir Tíbia hoje em dia Tem que ser muito nerd de Tíbia Pra você saber onde tem as quests Eu sinto que só joga Tíbia Quem jogava Tíbia lá atrás Aí volta a jogar, tá ligado? Mano, mas não Tem uns mano que joga regular Tem uns novo? Os novo? Que vem novo? Tem uns streamer de Tíbia Tem, não, mas é da antiga, não é? Tem canal de Tíbia É, não, os caras são raros Ah, não é um mano de 12 aninhos Ai, tô aqui no Tíbia na moral Não, isso não tem Mas é raro O Murilinho? Tem, mas é raro Deve ter, mas é difícil Imagina o Murilinho do Fortnite Que em vez de estar jogando Fortnite Jogando Tíbia Não, porque hoje Porque hoje Tíbia tá muito mais fácil do que era Antigamente era muito mais difícil, mano Hoje em dia os caras pegam Level 300 e 1 mês 200 e 1 mês Será que não era vocês que eram lerdo, não? Não Mano, o Lorde Paulistinha O cara mais hypado do Tíbia Tinha toda Nível, sei lá Acho que era 200 Na época Uma lenda, mano Hoje em dia os caras estão Sei lá qual nível E tem uma galera que trampa com o Tíbia, né? Tipo, uma galera que trampa Trampa mesmo Vende item Tem aí Fargo, bagulho Tem o bagulho de Tibia Coins agora É, tem uns tradersão Então tem um mercadinho que rola Tem como ser, tipo, farmar Tibia Coins Roda pra caralho, mano Roda muito dinheiro no Tibia ainda Mano, eu tava vendo o Tibia esses dias O cara, tipo, farmando uma PA do zero de graça Tipo, farmando uma PA é premium account, tá ligado? Você paga Só que tem como ser farmado dentro do jogo Você tem que juntar muita grana dentro do jogo Pra você conseguir comprar uma premium account E pra quem serve a premium account? Você tem uns lugares novos no mundo Que só tem acesso Mas você consegue uns itens diferentes Itens diferentes Lugar melhor pra farmar e ganhar nível, tá ligado? É, você tem uns privilégios Roupinha nova A vibe do Tibia Você tem nível Tem umas roupas fodas E tem foda É, tem como comprar casa também Pra você ter sua casa no meio da cidade lá Era muito louco Mano, pagava um pau pra quem tinha casa Nossa, casinha cheia de coisinha, né? Cheia de item no chão Que brilhava, né? Moedinha brilhando Parecia um Lolo Paluza De tanta luz, mano Juro, juro Mas ninguém podia roubar Não, é só você que entra no seu carro É só pra você ficar exposto, mesmo É, mesmo se você deixar a porta aberta Os caras, eles... Entra e sai pra fora Entra e sai pra fora Entra e sai pra fora Ah, tipo... O jogo puxa pra fora, tá ligado? Só entra quem você permitir, mesmo Que da hora Muito bom, véi Que saudade, mano Mas, tipo, eu acho que hoje em dia Por exemplo, joguei e durou dois dias Porque eu não sabia nada Eu parei de jogar É, quando eu era mais novo Eu era muito cabaço, mano Eu peguei aquele level 30, mano No máximo Pode crer Pode crer Tipo, demorava tanto Seu par que era nível 30 Era, mano Você passou uma semana jogando direto Eu também Jogou o Weed Porra Jogou o Weed mesmo O W, Y, D Esse eu joguei Esse eu joguei Eu joguei pouco Deixava farmando Deixava farmando Ia pra rua jogar bola Ficava no deserto lá Qual mais? Ah Eu jogava Mua Mua eu nunca gostei Mua é muito parecido com o Weed Mua é muito parecido com o Weed Mas eu era legalzinho no Mua, mano O personagem meu era tanta armadura Que você nem conseguia ver um ser humano ali Eram só os bagulhos voando Eu andando num cavalo assim Que voa É Você tinha aquelas corujas Aquelas arpias Aqueles de pet Que levavam você pros lugares Tinha cavalo Tinha umas panteras Não? Tinha uns urs Eu não tenho impressão Que os jogos antigos Na verdade não Eu ia falar que eu tenho impressão Que os jogos antigos Era muito mais aquela parada De você viver aquilo Mas é porque a gente era mais novo É a gente era mais novo Tipo os molequinhos de 13, 14 Tá no LoL agora Tá tipo vivendo aquele bagulho vivo Tá ligado? Aí eles vão chegar depois lá na frente E falar Mano e o LoL né? É Mano e nem o LoL A galera tem esse mesmo tesão Com o FreeFast Tá ligado? Bota fé É porque a tendência mudou É porque a tendência mudou O COD Mobile O COD Mobile A galera que não tem tanto recurso Pra outras coisas E PC Tem o mesmo tesão Jogando esses joguinhos É que o meta mudou Né mano? Tipo hoje em dia A galera tá na brisa Do Battle Royale Tipo é FreeFast É Fortnite Na nossa época Era só MMO MMO tava super alto Hoje em dia não tem nada Pagou você vai ser mais forte Tá ligado? Hoje em dia você pagou Você vai ter um cabelinho novo Tá ligado? Você não vai ter Cabelinho novo Mas não muda nada Mas é o cabelinho novo É a estética né? É a estética Mas eu curto Ter o cabelinho da hora No joguinho Eu acho legal também Eu curto Mas nunca gastei com o jogo mano Eu já mano Eu já gastei pra caralho Já gastei com o Fortnite Já gastei muito Muito mais que eu devia Com o CS já gastei uma graninha Pra ter umas arminha lá também Nunca gastei mano Eu tenho vontade hoje em dia Tá ligado? Agora que eu tenho uma graninha Eu falo assim Mano Às vezes eu entro num jogo Teve um jogo que ia lançar Ah não Não era que ia lançar Aquele jogo que parece muito Diablo Como que é o nome? New World Não sei Não velho Parece Diablo Lançou Diablo agora O 2 É Patch of Exile Patch of Exile Ah Nos amigos estavam jogando Falei mano Vou entrar Vou comprar logo um arco De não sei quantos reais Mas não lançou agora É antigo já esse jogo Não é antigo É antigo Aí eu chapei Aí eu falei assim Falei mano Vou comprar logo um arco Foda pro bagulho Porque eu tinha vontade né Quando eu era mais novo Eu queria ter os bagulhos Aí não tinha como comprar Eu falei mano Agora eu vou zaralhar Mas não comprei não Pode crer Eu comprava revistinha Eu jogava grand chase Na level up É Eu jogava grand chase Aí eu ia na banca assim Eu pedia pra minha mãe Por favor Aí as vezes ela comprava pra mim Aí eu pegava o cartãozinho lá E colocava o código Pra ganhar o cash Caralho era da hora Mano e Sabrina não tinha não Eu tinha De ganhar o cash no joguinho Mas eu não Mas era pouco assim Eu comprei cash Sei lá umas duas vezes Eu comprei no Point Blank também Eu lembro Nossa Nunca joguei Point Blank Eu jogava Eu joguei bastante Point Blank Jogava CS nessa época Que era 1.6 né Tinha Era bom Eu joguei pra caralho Point Blank Naquele servidorzinho Mano até hoje deve estar no ar O nome do nosso clã era Clan Brazilian Shot A gente tem um vídeo no canal dele Tem até um Fragmove Vão procurar É tosíssimo As duas pessoas que continuam jogando Vão procurar lá E eu coloquei a música do Monstros S.A. Mano de fundo Então era só tipo E aí lá eu dando tipo de sniper E o Monstros S.A. Tinha os slow motion Não Eu era acabado Só coloquei a música do Monstros S.A. Porque eu achava ela legalzinha Eu já fiz Como é o nome do Fragmove? Fragmove Fragmove de COD Jogando na Dome De sniper De balista Tinha aquele Combate Arms também Lembra? Eu joguei mais Point Blank Eu joguei Combate Arms Mas eu joguei mais Point Blank Combate Arms eu jogava pra assaralhar Tinha um outro mano que era Fire alguma coisa Crossfire Crossfire Esse aí eu achava feio Meus amigos jogavam na escola Aí eles mostrava pra mim Aqui o Crossfire Aí eu olhava Os bonecos tudo esquisito Que porra é essa? Point Blank muito mais da hora Mas o Point Blank era mais pesado O Point Blank era mais acessível E o Panga de Malandro Não teve pra você? Não mano O Panga era tão legal Não O Panga é uma brisa muito específica Acho que só você teve Não Só você não Mas tem uma galera que joga Panga Pouca parte mano Mano Mas o Panga tinha o gosto das roupinhas Calando Não tinha Mas golfe é um bagulho que não chama muita atenção na galera Que fita né mano Como é que pode eu gostar tanto de um joguinho de golfe mano Então Uma brisa né mano É tipo Sei lá Sinuca Eu não gosto de sinuca Sinuca é maneiro Mas eu gosto de joguinho de celular de sinuca Tá ligado Ou 8-Ball Pum É tipo esses Tetris Tetris não Mano Passei mal um dia jogando tetris Quem que tava naquele dia? Você tava também? Eu? Você? Passou mal mesmo? É mano A vez o Selbit entrou no Macau Que nós tava Eu nem conhecia o Selbit Eu não conheço ele na real Eu do Mountius E o Selbit Aleatório Eu do Selbit Luiz Luiz de Betá também Foi na época que eu tava tendo as arritmias Comecei a ter arritmias Ah coração acelerava né Vazei Mas jogaram tetris ou triquetorres? Foi... Não foi tetris mesmo É foi Não foi na Steam Não lembro Se foi na Steam foi triquetorres Foi no browser foi tetris Normal Não lembro Gestris Não lembro Acho que foi gestris G-Tetrics G-Tetrics É G-Tetrics É J-T J-S J-S-Triz Tô ligado Tô ligado Tô ligado Tô ligado Mas teve uma época que ele tava muito na noia Jogando tetris Tô comendo esse amendoim Ele passou o dedo em tudo Não eu fiquei Eu fiz assim cara Dei uma procuradinha nos outros amendoim Assim ó Não não você não fez isso não Fui assim ó Ele pegou um por um Ficou brincando com todos Não não peguei pra ficar brincando não Aí coçou o cu Porque ele falou que foi conferir o cu Você tava sem pelo Aí continuou Mas você deu uma abridinha na bunda no espelho Depois pra ver como é que ficou Eu não achei que mudou muita coisa Não mudou tanto né Meu cu continua feio E por que a gente fez esse lance do cu Ah mas é pela zoeira mesmo Pelo meme né Aí nós voltamos naquela estaca É o lance de depilar o cu Os três juntos Tá ligado Acho que é todo meme O bagulho é louco né Tem toda uma poesia por trás disso né Toda uma poesia As pessoas que não entendem Vamos lançar uma thread Eu lanço essa thread aí Podcasts Façam vídeo depilando o cu Vocês também aí ó Pô é legal né Podpah É legal É Furou Vênus Nossa Se eu for falar todos Vai dar umas sete horas de vídeo Tem muito podcast Juscelino Cubicast Eu vou fazer um podcast Eu vou fazer um podcast Faz um Faz um Ah mano Eu queria acabar com o meu Já tem muito podcast Tô com preguiça Vamos acabar a balela mano Não não Acabar a balela tá maluco Mas o de vocês é gravado né Tem uma A maioria é ao vivo É gravado E nós sempre faz um videozinho extra Fomos num lugar abandonado esses dias Meu parceiro Foi depilar o cu só pelo podcast Foi legal Foi num lugar abandonado esses dias Que a atriz foi RP com segurança Caramba Mano que é RP que ela teve que fazer RP com segurança É tem que fazer um RP pra desenrolar Ah entendi Entendi Ah B O O que mais que a gente fez de louco Já fomos Tatuagem nós fizemos Tatuagem Começando a fazer uma música Nunca terminamos Invadiu o show do Acon Isso não Esse ainda não Somebody wanna see us again Já invadiu o show do Acon Já invadiu o show do Acon Nobody Somebody Eu fiz esse mesmo erro Você fez esse erro Esse mesmo erro Já somebody wanna see us again Invadiu o show do Acon uma vez Mano fui convidado pra ver o show do Acon Que ele veio no Brasil Falei caralho Ele é da música Lone Ele é pequenininho Quantos anos? Ah foi agora pouco Você mora? Umas duas horas atrás Tava lá de vir pra cá Eu vim de lá Tava com o Acon Você viu o Acon no Faustão? Não vi Você nunca viu o Acon no Faustão? Muito louco Ele cantando assim Com a turminha assim No Faustão Aquela legenda do Faustão Sabe? Não barulho Tipo caralho Aí mano Tava tendo show do Acon Tava bem na frente Com as caixas de som Tá ligado? Falei mano Eu quero subir lá Pra fazer um vídeo com o Acon Já tava Twitter rodando Tá ligado? Foi em 2020 Sei lá 2019 Quando ele veio pro Brasil Aí mano Falei caralho Quero subir Quero subir Quero dar um jeito Aí eu consegui Diblar assim mano Entrei no lugar Tinha um segurança Aí eu subi junto Com segurança no palco Só que eu demorei pra subir Na hora que eu subi Qual show era? Na onde? Um show que teve no Brasil Do Acon Acho que foi o único Não Não sei Foi no Sabiazinho Foi aqui no Brasil Foi aqui em São Paulo No Audio Clube Não sei mano No Espaço das Américas No Casarão na Augusta Pode ter sido Espaço das Américas é grande Meu puteiro é isso O show tá com as putas Caralho Eu já fui nesse Não barulho Fora assim esse o que? I'm still lonely O cara cheio de gente Não tá sozinho nada Despeito de fora Tá maluco Mas aí eu cheguei Aí o segurança passou E eu não passei Aí o maluquinho que você falou Eu tô com o Pedro Tipo Não sei Uma vibe meio impostor Das ideias Eu tô com o Pedro Ele falou Tipo comecei sem saber Eu passei Tá ligado Aí eu cheguei Nem em cima O Acon tinha descido já Aí tava o Fiuk Deu tirando a foto Mas tá bom também Tá bom também Eu falei mano Vai tu mesmo né É caralho Tava o Fiuk Não é o Acon Ele queria Acon O Fiuk foi fazer um posto ali Eu acho que ele tava lá De tipo De malandro Com exclusividade Mais do que eu Tipo Tava tipo no cabarinho Quando é convidado né Atrás do Acon Entendi Tô brincando Será que o Acon É brother do Fiuk Que convidou ele Pra ver o show lá Pode ser mano Pode ser amigo né Aí ele chegou Cantando Pai Você foi Meu herói Eu tava engolindo Mandei bem Mandei bem No pai 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 Você não é boa Pai Você foi Meu herói Você foi Meu herói Meu amigo O Fiuk podia vir no balela né Fica o convite aí Fiukão O Fiuk e o Pelanza Dois caras que podiam vir no balela Porra que os caras Gente fina Mandei pra eles Mandei já Não respondeu ou não O Fiuk não Deu o Pelanza Você mandou Mandar de novo Mandar agora Mandei Mandei Tem verificas né Vai que ele dá uma atenção maior Vou dar um salve Fala aqui Pelanza Por favor Por favor Pelanza Por favor Tia Mila Por favor Tia Mila Aqui ó Vou mandar mesmo Falar salve P Será que é muito íntimo Chegar salve P Pedro Salve P Pzinho Salve meu querubim Salve anjo querubim Salve 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 meu napolitano Pepe e neném Salve Pepe e neném Salve meu morango do nordeste Salve meu fandanguinhos Não vou mandar namorar Falar salve só Salve trutaco Salve em mim Manda um salve em mim Meus amigos Tem um podcast Muito Muito louco Muito bom Muito louco Muito bom Muito louco Os meninos são doidinhos Tamo ao vivo agora Falando de você Pra 19 mil pessoas Pra 150 mil pessoas Simultânea 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 Os caras desbancaram O Podepai e o Fro 150 mil pessoas Ao mesmo tempo Mas eu acho que ele não vai Desconfiar um pouco Quando você fala isso Ali é um problema seu Depois Ao mesmo tempo Querem que você venha Querem que você venha Um diazinho na moral Vai rolar cachê De malandro Não 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 Cachê não Cachê não Cachê não No máximo Uber Fala que eles pagam Uber Você quer dar uma coladinha De malandro Só vai ter chupeta Ah chupetinha dá E whisky Whisky dá também E aí como E água de coco Mandei mesmo na moral Chama Flow podcast Não Isso aí você quebra Chama o balela Não chama balela Ah falei Ou é porque roubaram a rede social Chama o balela Mas você mandou Pro restart errado Mano Não Mandei pro Pelanza Esse é o Pelu Não Pelanza Pelanza Mandei pra ele Aí você respondeu Eu te atualizo Tamo junto Ele segue você? Manda o update Segue mesmo? Segue Nossa Aí é amor Fez a ponte pra ter a bit É pra nós Calangão Vou pegar meu violãozinho Que eu vou cantar assim Te ter aqui Faz parte do meu sonho Me faz feliz Conta uma história triste Nossa mano Desacerto mesmo? Triste Pra baixar o clima Pra baixar o vibe Pra baixar o vibe Conta você Conta você Triste mesmo Pra não ter clima Pra não ter clima mais Mano Teve uma vez Que Tá pensando numa história Não Teve uma vez Que eu tive que tomar verme E tomar verme Não Tomar remédio Eu tava com rixa de rasmundo Na Amazônia Não era com rixa de rasmundo Eu tava com Eu tinha que tomar vermífugo Eu tinha que tomar vermífugo Cauê Moura Aí eu tomei vermífugo Os olhos tomaram Um coroa batizado Batabatizado Aí eu tomei vermífugo Que a minha mãe me deu E aí meu xixi ficou verde Mano Puta que parola Encalando Pelo menos matou os germes Né mano Matou os germes Mas eu mijei vermelho Calango Não, não, não Tomei um remedinho Que mijava meio vermelhado Não era sangue não Pinga azul Você caga verde No outro dia Você não bebe álcool por causa do que você tem medo de falecer Você nunca foi de beber nem uma cervejinha, né Não, mano, não Porque nunca era de beber E isso foi um dos bagulhos que me salvou da febre amarela Se eu bebesse Ia ser muito pior Não, eu tava morto Caralho Pior é relativo É, pior é relativo Depende Mas hoje em dia você não tem mais esses B.O. Não, mano Não fiquei com nenhum resquício Tem como você pegar de novo febre amarela? Tem como pegar de novo? Você vacinou? Então, o mosquito me vacinou, né mano Tipo, eu fui vacinado pelo mosquito É mesmo? Mas que ele tinha que ir lá e tomar Não, agora ele tem os anticorpos todos É, mano, eu tenho Tipo assim A minha médica até hoje Nós não entramos no consenso Se vai vacinar ou não Daí ela fala Qual que é o B.O. Você pode vacinar e dar reação? Então, eles tem medo, tá ligado? Porque teoricamente Você não pega duas vezes Mas na prática Não é bom testar, né mano? Não é banho, é dengue Vai pagar pra ver? Tipo assim Eu sei que esse fantasma não existe Mas vai me chamar pra ir numa casa Mal assombrada E Paranapiacaba Paranapiacaba Eu não vou nem fugir Não fala assim de Paranapiacaba Paranapiacaba Porque lá é perigoso Eu já fui lá Você não se sentiu coagido? Com a neblina? Não, porque eu fui Não tinha neblina Aí você foi no horário errado, então Então, mano Você tem que voltar de manhãzinha Uma bosta Voltar umas 5 e meia Pra 6 amanhecendo, né? Sim Ô Brino Você tá nas... Agora eu vou perguntar O que eu queria perguntar Há 6 meses atrás Tá Você tá nas lives na moral Tô na moral Você acha que daqui a 1, 2 anos Você vai tá na mesma de live Ou você quer fazer umas fitas diferentes? Não sei, mano Não sei Você tá indo com o flow? Tipo assim Não com o podcast Você quer fazer um programa de TV? Não Você quer fazer um convite? Tô te oferecendo, mano Tô te oferecendo, mano Tem uma vaguinha Sai de fora ali do negócio Mano, não sei, velho Tipo assim Eu tive essa conversa Inclusive há pouco tempo Com a galera da Fúria Sobre o meu futuro, assim Eu não sei o que eu vou tá fazendo Aqui um tempo Eu só quero, tipo Tá muito bem de grana Tá ligado? Independente do que eu estiver fazendo Quer comprar uma Porsche? Não, não Pior que eu não briso Essas paradas Tem que tá muito bem de grana Seja fazendo live Seja, tipo Garantir o futuro É, tipo assim É Basicamente isso, tá ligado? Porque eu penso muito na minha família Tá ligado? Em questão disso Na real que até hoje Eu falo, mano Ter grana pra garantir o futuro Seu e da sua família Da minha família, mano Do meu irmão principalmente, eu acho Do meu irmão Penso muito nele Meu irmão mais novinho, né? É Meu irmão Tipo Tudo que eu faço hoje em dia Assim que eu penso O longo prazo Assim, o late game É meu irmão, tá ligado? Eu falo assim Porra, meu irmão Seu irmão é mais novo? Ele é mais novo Quantos aninhos? Ele tem 17 Que bonitinho 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 Ele tá no terceiro? Não, ele não estuda Quer dizer, ele estuda É que ele Acho que ele não conhecia meu irmão Acho que você já conhece É, eu já tô ligado Meu irmão ele é autista, tá ligado? E aí ele é grau severo Daí tipo, ele não Não frequenta escola Convencional, assim Por exemplo Ele vai pra pai, tá ligado? Só que É bem diferente, tá ligado? É um bagulho muito louco E aí Tudo que eu faço hoje em dia Tipo, eu penso muito nele Assim, tanto que E seu sobrinho que você tem É de outro irmão? É Da minha irmã Ah, da sua irmã Aí ele tem Aí eu sou irmão de 17 Ou sei sua irmã? Isso Sim Três, eu sou do meio Tchau do meio Irmão com a solinha Irmão com a solinha O sobrinho mais novinho O sobrinho mais novinho O Pepito 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 bonitinho Pepito mandou eu tomar no cu Porque eu lembro que eu dei sub Não sei se você tava com ele lá Ele falou Manda eu tomar no cu Ele mandou Pepito mandou Aí você falou Agora para de falar isso Porque é feio Não pode não Só te permitir agora É bonitinho, meu Pepito Pepito você tá com quatro, não tá? Pepito tá com sete Indo pra sete É quatro ou dez Entendeu que eu imaginei Tentei participar um pouco mais Tentei saber bastante Não deu certo O convidado ele estudou Como é aquela doença Que você teve lá? Amarela não? Chikungunha, mano Você teve mesmo? Congunhas Bicho geográfico no peixe Eu já tive olho de peixe, cuzão Na mão Muita coisa Já teve também, não? Ô, isso aí é nojenta, hein? É, um olho de peixe Ficou um olho de peixe Minha avó que tem Isso é coisa de velho, né? Nada Tive com 12, 13 anos Minha avó teve, mas ela é bem velha Tive na terceira, quarta, quinta, sexta, sétima série no máximo Caralho Bastante Tive na sétima Nossa, que raiva do rapaz, mano Eu lembro dele que tava com olho de peixe na mão, mano Eu tava com uma lapiseira de grafite 05 na ponta Tentando cutucar o olho de peixe pra tirar de lá de dentro Ai, velho Não, aí o filho da... Não, ó, não, não, não Não doía, não doía Aí o filho da puta Na hora que eu tava colocando o caneta no olho de peixe O filho da puta bateu assim, ó Na caneta, mano Ô, se eu pegar esse cara na porrada Eu rebento ele, mano Ô, filho da puta Que raiva, cara Vocês tem avó viva, todo mundo? Morreu as duas, duas vezes Ó, isso aí é triste, mano De uma vez só? Se você quiser que eu deixe o clima triste Eu vou botar nas minhas vozes Não, não, não Ó, vou te contar, vou te contar Não, calma aí, espera aí Espera, dá um tempinho É que ele tá rindo, tá ligado? Como assim, mano? Morreu as duas juntas? Não, não, não Pô, na moral, velho Isso aí não se faz, mano Eu não quero rir Você tá rindo do bagulho, mano O cara sofreu, mano Eu tô rindo da sua cara O cara sofreu, mano Por que eu tô rindo? Eu tô rindo de você, mano Você é amigo dele, convive com ele Você não sofreu? Eu sofri, mano Então, mano Você tá aí rindo pra porra Eu tô rindo Quer gastar a risada toda? Pode gastar a risada Eu não vou rir, mano Não, não, não Agora eu vou baixar o clima Eu vou baixar o clima Já nem mais é Já não é mais tão engraçado, tá? Se você quiser falar Eu já tô meio triste Eu também já tô no clima Tipo assim, ó Eu tive minha avó Você tá... Não tô rindo, não Não tá, né? Fala aí, cara Fala aí, mano Fala aí, ó Tô triste aqui, cara Espera, uma um pouco Só uma um pouco Tô tomando um ar final O cara emocionou ali, mano Esse negócio de vó Mexe comigo, velho Conta aí, conta aí Vou contar Tava minha avó Aí teve minha avó Que pegou câncer Internou Para, para Não, não Eu tô rindo de você Eu tô rindo de você Não, mano Eu tô com crise de riso Não conta agora, não Não conta agora, não Eu tô com crise de riso Eu não vou conseguir segurar, mano Não, mas é porque A gente tá rindo Porque eu não pode rir, cara Mano, mas eu não tenho problema Não tem problema Mas é porque eu não tô conseguindo Ele tá fazendo assim Com a boca assim, ó Ele tá fazendo Aí eu olho Parece carinha na sala Quando você olha pro parceiro Seu não pode rir Ele tá Quase com a polícia Ele tá fazendo aquele barulhinho Não, se alguém solta um Aí já todo mundo rir, chama Aí não vai ter jeito Não, mas agora eu vou ficar sério E a professora vira Olhando pra luz Quem foi? Eu não vou rir mais não Pode falar Posso saber quem foi, engraçadinho? Quem foi, engraçadinho? Fala aí, fala aí Mas nem lembro qual que era o assunto Certinho Sua avó que tava com um bagulho lá Mano, resumindo Minha avó teve câncer Ficou internado uns oito meses Você olhou pra ele Você olhou pra ele Você olhou pra ele Vai, 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 vai Conta Pegou câncer, internou E aí, véi? Conta, véi Tô curioso, cara Eu tô com o peso na consciência Vai, fala aí Eu tô curioso Conta, véi Eu vou ficar só restrando um pouquinho Mano, morreu meu avô e minha avó Em um dia, mano Pronto Morreu Como? Tá, aí eu vou contar Mas eu não tô conseguindo Internou Vocês fecham o olho Vocês estão tentando Conta, véi Conta aí Vai contando que eu tô ouvindo Vocês estão tentando dibrar risada É, eu que dou risada Vai contando que eu tô ouvindo Internou Cara, eu tô quase psicografando Eu não consigo, mano Que eu tô com crise de riso Vai, vai, vai Vai, vai, vai Agora eu tô sério Na moral Vai, rapidinho Rapidinho Conta, rapidinho Internou Aí ficou uns seis, oito meses Mal Na cama Sedada Emodiálise Agora já perdeu a graça Já perdeu a graça Minha avó Meu avô não foi ver Ah, não vou conseguir, mano Eu tô Mas não, mas é porque você começou a... Eu tô respeitando Sua voz fez uma desafinada Porque emocionei um pouco, mano Vufandangos meu em você Aí pra você ver só o Covid Que vem pra mim, ó Já vem passando como? Aí ficou seis meses Internado? Minha avó Internado E aí morreu os dois no mesmo dia Mas... Calma Minha avó com meu avô fumava pra caralho Fumava, fumava, fumava Daí os dois teve câncer novo, tá ligado? No mesmo lugar? Não Um foi no um O meu avô acho que foi de próstata Minha avó foi de... Puta, mano Minha avó foi de algum órgão, mano Mas enfim Teve câncer Foi pro hospital mal E meu avô não queria visitar minha avó, tá ligado? Por quê? Ah, porque ele não curtia E ia de roça pra caralho Não é desafio do hospital Vai no hospital passar mal Se ver essas coisas, tá ligado? Não queria... Mano, minha avó ficou uns seis meses internada Do nada, meu avô, em uma semana Ó, seis meses é muito, mano Ficou horrível Já tava perdendo... Já tava atrofiando tudo Os músculos, porque não andava Você passou mesmo? Passei no olho pra não rir Vai Tô me sentindo Richard Rasmund Richard Rasmund Na selva Aí meu avô, do nada Minha avó internada uns seis meses E meu avô ficou doente Do nada, em uma semana Ficou doente e morreu Mas sabia que isso aí é coisa quando sente? É igual cachorro Não quero comparar Não, mas ele não foi visitar minha avó Mas meu avô morreu primeiro que minha avó Meu avô do nada ficou mal e morreu Tava meu avô de boa Tipo... Tava vô internada Minha avó internada e meu avô tratando o câncer Mas de boa, tá ligado? Do nada ficou mal e morreu Minha avó no outro dia, em menos de vinte e quatro horas, morreu Caralho, mano Eles foram juntos, velho Foram juntos Essa que é o plot Eles foram juntos, velho O pessoal fala que é destino, assim Que se ama de verdade mesmo Tanto que vai até pro além junto Coi de louco, mano Tô falando sério, mano Também tô falando Eu tô rindo que eu não consigo olhar pra sua cara Eu só vou falar aqui, olhando pra ele Mas eu nem fiz nada, cara Eu não consigo olhar pra você, mano Não, não, a culpa é minha agora Olha, a pelança respondeu Não é fudendo Não é fudendo, não Falou, não vou Seu cu Com mal climão Vamos cortar essa parte Quer cortar? Me acorda depois Mas é isso, né, mano Essa história é triste mesmo, velho Mas é ao mesmo tempo É bonita, né, velho Tipo, então É isso que eu acho da hora Porque meu avô tava de boa Minha avó internada Macota, 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 macota Não sabe se vai Não sabe se não vai Vai melhorando Meu avô, do nada, interna, morre No outro dia, minha avó vai No outro dia, literal, mesmo É foda O bagulho é louco O bagulho é complicado Minha avó também morreu, mano Eu fico até emocionado Minha avó morreu Uma delas? Uma delas Eu tô ligado Você era pegadão, né Eu tinha três É, eu era, mano Tinha três? Como? Tinha uma do meu pai Que eu não conheci, morreu Vó do seu pai? Não, a mãe do meu pai Mãe do meu pai Mãe do seu pai Porque ela morreu sem eu conhecer ela Mano, meu avô Eu nunca tive avô, mano Sempre quis ter avô Acho mó da hora Meu avô morreu assinando um cheque, velho Olô, como assim? Tomou golpe? Assinando um cheque na hora Não, na hora que tava assinando Teve uma tacardia que morreu Caralho Vô de pai ou vô de mãe? Vô de pai O vô de mãe fugiu Aí eu fiquei com vó de mãe Fugiu pra onde? Aí se nós soubessemos Tinha fugido Se soubesse Se soubesse Tinha sido fugido Seria uma viagem Uma viagenzinha Que eu ia ver de férias Então Aí ficou Eu Minha mãe, né Aí eu tinha a mãe da minha mãe Que é minha avó que tá viva E aí Só que minha avó Nessa época Ela era tipo muito desligadona Ela tinha um Por que que você tá rindo? Agora é minha vez, velho É porque agora Tá ficando engraçado pro meu lado Aí minha avó Meio que tinha uma amiga lá Que meio que cuidou da minha mãe Que é essa minha outra avó E aí ela morreu, mano Que era aquela que você era Que eu ligado Nessa época Eu segui o seu no Twitter Se pá, que era trevas ainda, hein Talvez O seu era apegadão, mano Eu era, mano Você morava com ela, né Aquela sua avó mãe da mãe Sua mãe, ou? Aquela que não é de sangue Mas que eu considerava ela mais Que era a avó da sua avó Mas ela veio de comadre da sua avó É, tipo isso E virou minha avó, assim Tipo Nossa, e a sua avó E a sua avó que sobrou hoje É por mãe de mãe? Mãe de mãe Minha avó Gosto muito dela também Minha avó, né? É avó, tem que gostar Tem que gostar Zuleide, né? Não gosto pra ver o que dá Maria? Márcia Maria, Márcia Márcia Maria Márcia Maria Não tem erro, cara Vó lança o Maria É, Maria deve ter Ou é o pronome ou é o mesmo Mano, as minhas duas avó Chamam a Lázara Ah, que coisa, cara Minhas duas avó Só tem esse nome? Não tem cardápio A minha se chama Uma Helena e a outra Maria Coincidência Uma Helena e a outra Maria Manda um abraço aí Pro pessoal aqui Do Balela Podcast Manda aí, por favor Por áudio Sua mãe interage com você, né? Ela fala comigo, né? Não, mas ela Não, ela fala Ela faz trend Ela faz tendência Você conta a gente Desde que eu nasci Ela daqui ou eu Ela filtrou meu nome Na internet Tirou, mutou Mutou Não, vai ficar bem Calmou, dá a mão Doeu Gases, gases Nossa Só alguns pendinhos, mano Eu sou o treino Mas minha mãe é foda, mano Na moral Minha mãe é foda Minha mãe é foda Saber que eu vendia adesivo no farol Quando eu era mais novo Vendia a bosta Adesivo de quem? Surfista? Não, vinha cartelinha Cartelinha de adesivo Aquelas cartelinhas De chiclete? Bad boy? Bad boy? Bad boy, aquela que tinha Red nose Aquela fubu Tinha um F Como sem o seu cu É, aquela poca Pocahontas 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 Hello Kitty Hello Kitty Não Não é Puca Puca Aqueles endredom japonês Todo mundo já teve um na vida É, mano Nunca tive endredom japonês Eu achava chique Eu já tive Um vermelho e branco Caralho Nunca tive endredom japonês Eu já dormi numa cama Do Relâmpago McQueen Minha cama era do Relâmpago McQueen Não, a minha não A minha era do Meu sobrinho Quando eu mudei pra São Paulo Sobrou Minha cama era uma cama normal Você é da época daqueles bagulhinhos da Coca-Cola Aqueles ETzinhos que brilhavam no escuro Nossa, cabecinha CDzinhos que vinha umas três músicas pequenininhas Que se tocava Eu lembro da garrafinha de coca que tinha Não, não, não Legalzinho também Tinha a época da Copa do Mundo 2002 Você não vai lembrar Tinha uns bonequinhos Cafu Tinha Rivaldo Tipo umas miniaturinhas desse tamaninho assim Ah, que tinha acabado de sair do saco do meu pai Então, novinho Tinha aqueles Uns Aligenígena também Da promoção que teve da coca Aligena Aligena Teve um CDzinho que vinha com as músicas também Caralho, que era mó da hora, mano Você lembra quando o McDonald's dava um CD? Pequenininho Eu lembro Rock do Ronald Rock do Ronald Rock do Ronald Do Ronald McDonald Ô, nem tá ficando velho Rock do Ronald Está no ar Rock do Ronald Vai começar Eu não sei o resto Mas eu lembro do CD do McDonald's Posso divulgar um bagulho? Pode Clínica da Tiene Não, mas é verdade, mano Da hora Depilou o cuzinho nosso Depilou o nosso cu e nosso peito O meu peito Mano, quanto cu que ela já não viu na vida Eu sou vaco É muito cu Mano, 25 anos Mano, ela já viu o cu bonito O cu feio O cu sujo Ó, ela mandou aí, ó Deixa eu ver Um abraço pro... Como que é o nome? Pro Balela Pro Podcast? Pro Zero Pro Calango E não sei mais pra quem Tá bom já Beijo pra vocês Médica se foda Não, mas ela sabia disso Não, Zé Ela conhece Ela é internauta Vocês são tipo o Neymar do Podcast Não, o Zé Ela conhece pra caralho Parceria total Como é que não conhece Não conhecer também Ela assiste vocês, mano Sua mãe tem um... Qual que é o user de sua mãe na Twitch mesmo? Eu acho que é Claudinho Então, é VIP na minha live É Cláudio o nome da sua mãe? Cláudio, sua também não é? Nossa, não, o maior nome é bosta É VIP na minha live também Tô brincando, o nome da minha mãe é Cláudia O nome da minha mãe é Cláudia, mano Na verdade, a Cal chama Cláudia, mano É verdade Nossa, é verdade A Cal chama Cláudia? Não, acho que 62 anos naturalmente, né? Eu sabia Olha o louco, mano Vai falar assim da Cláudia, né? Foi mal É isso É, falou Olha o sino Vamos comer o que depois aqui? Cozinho de malandro Cozinho de malandro Você quer pedir ou ir lá? Mano, eu tô por vocês, velho Que ela acendeu o narguilão agora? Três mangueiras? Uma pra cada um, não? Pode ser Coloca um carvãozinho Tô brincando Mas chupa com piteira, né? Pra não dar covid Chupa com piteira pra não dar covid Não, vai fazer assim, ó Coloca a mangueira aqui Fala um bagulho de covid Mas pega uma Jontex Coloca na mangueira assim Faz um furo em cima assim da mangueira E chupa com a Jontex Mas é Vem gostinho disso Não é comprar gostinho de morango Eu comprei esses dias Camisinha de leite condensado, mano Nossa, isso aí Mas você chupa a camisinha daí? Eu experimentei em live Não chupei É pra quem for chupar? É Calma, você botou no pau em live? Não, põe no dedo e dá em live Tá pra lá É, galera, ó O gosto é maldito Tipo assim Você põe no pau e se vira do avesso e chupa Chupei a cabeça Não, mano É tipo assim Eu peguei a camisinha, tá ligado? Aí eu vi Eu tava na praia Eu viajei pra praia Aí eu vi várias camisinhas pra comprar Aí tinha tipo de Stroganoff Filé de frango parmegia Tinha de leite condensado Tinha de Melão É, ice e de algodão doce Eu comprei as três, mano Vomitei nas três Sentindo cheiro Mas você deu só uma língua Não, mas a Tinha Eu tava acompanhado Eu O dedo Eu tava assim Tava fazendo live Eu falei Experimenta aí Daí ela botou a língua Ela falou que dormiu a língua Dormiu a língua? Dormiu Caralho Custou um real Cada cada uma É radioativa Estranho Um real Mas como legalzinho Ficou frouxada Eu não botei, não Não botou, né? Tá lá em casa Você quer que eu te dou na moral? Depois Tá Mas o cheiro é muito ruim O foda de toca É que o bicho dorme, Bruno Um popo toca, não Como assim? Toca Você não funciona? Ah, John Dex, não Já não tem esse problema, né? Ah, mano O freio É um papo pra outro dia Outra hora, né? Como sair do assunto Não, papo pra outro dia Mano, eu tinha que ter contado Tanta história legal, mano Tem mais história faltando pra contar? Ah, tem muita Mas aí não vai caber Conta mais uma daí Não, cabe sim, cabe sim Do que que eu falo? Ó, tem história de assalto Não, eu quero uma história assim Que você fala Que você todo dia pensa nela História triste Triste vai quebrar o clima Vai acabar o clima mesmo Porque daí você conta Aí nós termina o episódio E vai embora Será, mano? É melhor fazer uma feliz? E se fosse uma triste E uma feliz pra acabar? Não, a feliz antes, então Vai estar sete horas de duração Vai, você acha? Vou falar quando eu fui assaltado Já foram assaltados? Não Já tentaram assaltar umas vezes Sério? Não deu certo? Eu já reagi em todos Os caras não conseguiram Essa daí que eu fui assaltado, mano Mas já tentaram me assaltar Eu vim pra São Paulo Conhecer uns amigos meus da internet Tô ligado Aí eu cheguei Tiago, Gabriel, Fernando Não era, Bruno Bruno Aí, né, mano Ele e um amigo dele na época Lá, não lembro o nome do outro moleque Danilo Sávio Não lembro De chute assim eu não vou acertar Porque daí se não, né Eu saberia Aí foi conhecer ele e tal Foi lá na galeria do rock Ali por perto Botou curso no septo Nós foi comprar, na verdade, CD Nós passou pela galeria do rock Mas nós passou na sefigênia Foi comprar o CD do Windows Do Windows Do Windows pra formatar E aí, mano Descei no bagulho Esse moleque bobo Acho que era o XP Não lembro Não lembro Aí nós descemos no bagulho O moleque com o telefone na orelha assim, né Falou assim, mano Eu vou zoar o pessoal que tá passando na rua Quando passar alguém perto de mim Eu dou um grito Aí passa perto de mim Eu dou Ah, você eu já falei Que não pode A pessoa assustava É o torre entornado que faz isso É, mano O bagulho do Silvio Santos, tá ligado É o torre entornado Pegadinha Aí eu falei, mano Vai dar bosta Daqui a pouco colou um cara com nós assim, mano Chegou um cara assim Falou, opa aí, irmão, tudo bem Vi que você tem alargador também Também tenho Mano, meu alargador desse tamanho, né Dá nem pra ver Parece um brinco Era pequenininho, é Comparado de agora, tá ligado Agora tá quanto, 18? 30 30 Não volta a orelha sua mãe, né Só operando Só operando Aí ele chegou, não Eu também trabalho com tatuagem E sei o que lá Aí ele levantou Aqui, tá escrito assim Mãe, rainha Falei, caralho, é da hora, né Trabalho com tatuagem Lá na galera do rock Vi vocês Posso ir junto com vocês Falei, mano Esse pau o cara tá carente, né Vou dar uma assistência, né Aí nós fomos andando Só que, mano Eu sempre morei em bairro perigoso Tá ligado Então tinha uma malícia Você tinha uma ligeiridez Um sensor E os moleque não Então eu comecei a pegar malícia Daí tem uma hora que falou Vamos por aquele caminho ali Nós estávamos pro mesmo lugar Vamos por aquele Era um beco, tá ligado Falei, mano E eu continuo Não vou no beco Falei, vou reto Nós estávamos na Senador Queiroz Conhece a avenida? Conheço Aí nós estávamos na Senador Queiroz É Eu estou falando sério Ele não Não tem nem ideia Não tem nem ideia Não, eu também Júlio Quem Júlio? Cocorico Aí, mano Nós estávamos lá Aí eu falei, mano Me liguei na malícia O maluco quer roubar nós O que eu vou fazer? Eu vou entrar no mercadinho Vou fingir que minha família Trabalha nesse mercadinho Vou dar um despisteiro nele Entrei no mercadinho Falei, peraí Fui lá no fundo, sozinho Meus amigos lá fora Conversando com o cara Tinha uma senhorinha Eu falei, a senhora não finge Que é minha avó? Porque tem um cara muito estranho Seguindo a gente A gente está achando Que pode ser perigoso Ela falou, finge Foi lá para fora com nós Senador Queiroz No mercadinho que tem esquina Chegou assim Oi Eu falei, a gente vai ficar aqui Com a minha avó Que ela pediu para a gente Ajudar ela a arrumar Os negócios no mercado Aí demorou então, molecada Falou, estamos juntos E desceu o assinador Que é uma avenidona É uma ladeira Aí ele desceu Daí eu falei para os moleques Mano, aquele cara Estava muito estranho Eu estava sentindo Um bagulho esquisito E os moleques Não, mano Você está chapando Eu falei, mano, sei lá Por via das dúvidas Despistamos o carro Está suave Aí demos uns 30 minutinhos Falamos, já deve ter vazado Saiu da padoca Descemos do bagulho Começamos a ir para casa Aí a minha casa Ela fica descendo Todo o assinador Era perto do Brás Onde eu estava morando Teoricamente Você desceu para a direção Que o carinha foi É, onde minha avó morava Era no Brás Mas qual avó? Essa do A que está viva Está viva Não era essa Que fingiu Que era sua avó Quem fingiu Que era minha avó Do mercadinho Ah, não Não a avó fingida É, às vezes Você foi para a casa Da avó fingida E aí você assaltou ela Não Aí eu desci Mano, quando eu estava Chegando perto Da casa da minha avó Era onde já parava A gente ouvia um cara Atrás da nós Ô, gordinho Não sei o que lá Nós viramos para trás Não era o maluco, mano Atravessando a rua Atrás da gente Aí nós já ficou Todo mundo assim É, né, gordinho O pau no cu do caralho Falando para o meu amigo, né Seu pau no cu do caralho Gordinho do caralho Você acha que eu não vi Aí ele chegou perto de mim E falou Ah, você também Meteu o louco, né, mano Falou que não sei o que lá Que era sua avó Acho que eu não peguei A malícia Não sei o que lá E eu já ficando em choque, né Ele levantou a blusa assim, mano Armado, tá ligado Tava com uma arminha Não sei se era de verdade ou não Simulacra Não sei, mano Se era de paintball Não sei Mas era uma arma E ele falando Não, não corre não Porque não sei o que lá Você correr Os parceiros meus Do lado da rua Vão te pegar Não sei o que lá Mas tinha em choque, né Mano, eu não tava tão nervoso, velho Que eu nem reparei muito Pra ser sincero Aí, mano Nós tínhamos andando assim E ele foi andando com a gente Tipo, conversando, tá ligado Não sei o que lá Não sei o que lá Até que uma hora que ele falou assim Para aí agora Aí, tipo, eu achei que Acho que vai ser a hora do assalto, tá ligado Aí eu levantei a mão Porque eu não sabia como que era Ser assaltado Nunca tinha sido Aí eu levantei a mão Tipo, em jogo, tá ligado Ele falou Baixa a mão, filha da puta Eu baixei assim Eu falei, mano Eu não sei como que faz Como que é Quando é assaltado, tá ligado Nunca tinha sido Aí eu comecei a ficar nervoso Eu já tinha ansiedade, né, mano Já tinha ansiedade Eu era mais novo Mas já tinha Comecei a ficar nervoso Vontade de vomitar Não sei o que lá Não sei o que Aí eu peguei e falei pra ele assim Olha, eu preciso muito vomitar No meio do bagulho Ele falando com os moleques Falei, preciso vomitar Os moleques em danger também Os moleques nervosos Mas não que nem eu Eu falei, preciso vomitar, por favor Não sei o que Mano, ele foi compreensível Ele falou, vomita ali no mato Juro por Deus Aí eu fui no mato Baixei e falei, mano Aí eu voltei assim Ele tava ainda falando com os moleques Meio que xingando os moleques Não sei o que lá Aí eu voltei e falei Mano, não vomitei Vou precisar vomitar de novo Daí eu falei assim Mano, eu vou ter que vomitar Daí eu falei, posso vomitar de novo? Ele falou, não vai vomitar de novo Falei, não, que eu tô passando muito mal Daí ele falou, você já foi Não sei o que lá Mano, parece mentira nessa história, né Parece mentira Pode ser sincero Parece mentira Aí eu falei assim Preciso vomitar Porque se eu não vomitar Eu vou acabar vomitando o seu pé Daí ele falou Você não vai vomitar no meu pé Senão eu vou te dar um tiro na cara Porra, eu tô suave pra caralho E aí, né mano Ele pegou os bagulho dos meus amigos Na verdade tinha pegado dinheiro E meus amigos estavam com o celular E eu, no susto, com medo Eles não tinham entregado o celular Porque falou que não tinha Só que eu tava com tanto medo da situação Que eu dedei meus amigos, tá ligado? Comecei a falar Mano, entrega o celular, mano Entrega o celular pra ele Tá no bolso, tá no bolso, velho Entrega o celular logo E meus amigos olhando assim pra mim Tipo É, mano, o que você tá falando? Só que eu tava tão assustado Com medo de nós morrer Que eu tava tipo, mano Entrega, entrega, entrega Não importa, mano O que vale a nossa vida aqui, não sei o que lá Aí entregou o celular Meu amigo tinha comprado o celular Naquela semana, tá ligado? Oh, mano Só entregou o celular Daquele que toca de música Entregou o celular pro maluco E ele falou Vai, atravessa a rua Ele vazou Aí, né mano, o que aconteceu? Essa foi a história Só que depois Lembra, eu tava com um amigo E um amigo desse amigo Certo Esse amigo do amigo Ele achou Que o cara Era meu pai Combinado, tá ligado? Comigo pra roubar eles Ué, mas então Esse cara não era amigo seu Como é que conhecia? Então, ele era tipo Conhecido meu Mas amigo do meu amigo E ele achou que eu bolei o bagulho Pra roubar os mano De pegadinha? Ele achou que era o meu pai Que tinha roubado ele, mano Que eu tinha combinado E que era meu pai Caralho, que brisa, mano Mas ele achou que era uma pegadinha pro Twitter? Não, mano Ele achou que era meu pai Só que daí Depois eu fiquei triste, tá ligado? Eu fiquei triste Falei, mano Nada a ver, mano Porque foi meu tio, tá ligado? Tô zoando Tô zoando Tô zoando Mas no fim ele roubou Mas nem colocou Mostrou, é, mano Não, não Só ficou fingindo Só ficou falando Mas eu tava com muito medo Ele era muito grande, velho O dia tem uns... Doze Dezesseis Foi antes do Twitter Não dá pra saber Foi antes do Twitter Uma felizinha dá tempo Ou não tem uma feliz? Essa era feliz Essa não era triste, não? Não, é que a triste É pra acabar com o clima mesmo Deixa triste pra outro dia Tá bom É uma conversa pra outro Uma conversa pra outro momento Um outro momento Tô com fome pra caralho Não, então fica assim Então vamos terminar Então daí a gente vai comer Quanto tempo será que deu? Deu umas duas horas e deu Sério? Mais de duas? Quanto tempo? Duas e dezesseis Ah, foi legalzinho Não foi muito Duas e dezesseis Fala na frente do microfone, na moral Podia prolongar Mas nós fazemos outro outro dia Duas e dezesseis Mas tem meia hora do ar Se não flopar, nós fazemos outro Porque eu acho que ninguém vai assistir esse, mano Vai assistir, vai assistir Ninguém vai assistir esse Manebrisa a torta sua Vai bombar, balelão Você vai postar Ninguém vai ver, mano Vai ter dois views Minha mãe é A gente faz um vídeo assim Tá legal? Ah, mano, a gente não liga muito, né? A gente fez um balela O tema era E aí, gostamos de Arkane? Aí a gente começou assim Sabe o Arkane A série do LoL Aí a gente começou Nem um vídeo de dois Você assistiu Arkane? Não, e o seu? Não E acabou o vídeo É, não E a gente continuou Trocando ideia de outros bagulhos Não teve nada de Arkane E os caras nos comentaram Mano, vai se fuder, porra Mas nem liga mais pra nada, mano É que é Varza É bagunça Esse canal aqui não tem nada a ver Por favor, gente Assisti isso Nada faz sentido Eu já perdi o rumo Faz tempo, Brino Pô, gente Eu tô precisando fazer um cocô, cara Ô, Brino Mas obrigado por vir Tamo junto Tem alguma consideração final Que você quer falar? Mano Acho que não Obrigado pelo convite Muito bom trocar ideia com vocês Muito bom demais Foi da hora Obrigado por ter depilado meu cu Te derrisada Obrigado por O cozinho ficou legal Trocar uma ideia legal Tamo junto Enquanto quiser voltar Tamo junto Eu também Quer depilar o que na próxima vez? As bolas? Mano, as bolas eu acho que machuca Eu acho que eu optaria pelo suvaco Porque meu suvaco tá E a testa do pau? O suvaco doeu, mano Suvaco doeu A testa do pau? Onde que é a testa do pau? Onde depilei um pouco mais pra baixo Pô, lembrei de uma história do caralho, mano Na próxima Na próxima? Você tem história de testa do pau? Eu tenho Porque eu mostrei o pau sem querer Pro dermatologista Sem lhe pedir Ah, igual você ia tomando Bezetacil Moçap Baixa as calças pra tomar Bezetacil Colocou a calça lá no joelho Mano, a Bezetacil É só a poupilha de cima, né? Eu desci a calça até o peco Mano, o meu dermatologista Queria ver meu pé, mano Daí ele falou assim Tipo assim Essa calça, não sei o que lá Daí eu tirei a calça E eu tava assim cueca Fiquei com a rola de fora na cara dele Achei que ele queria ver alguma coisa aqui Aí ele olhou Não, eu queria ver a sola do seu pé E eu com o pau na cara dele Que desacerto Nossa, virou amigo depois Virou parceiro Que é o dermatologista Que vai chamar pra vir aqui Ele trabalha aqui Eu falei dele Você tem que trazer ele, mano E essa conexão E olha o gancho Que nem conseguimos fazer Caralho, o próximo balelo Dermatologista Fica convite aí Doutor Ricardo Doutor Gui Doutor Gui Muzi Doutor Gui Muzi Ele é famoso Muzi Muzi Então vamos acabar Eu tô precisando fazer cocô Tá batendo aqui na porta Tamo junto, irmão Falou, hein? É nóis Você é um cara legal Beijo, gente Tchau Se inscreve no canal Espalha a semente E manda meu pau E segue eu no meu canal Que eu vou fazer um canal no YouTube Quando eu tiver lançado esse vídeo Eu vou ter lançado meu canal no YouTube Tá, põe na descrição Põe no canal Que eu não sei qual vai ser o nome Youtube.com barra Bruninzor Bruninzor Acho que deve ser Bruninzor Bruninzor, é Bruninho Siga pra... Caralho, mano Fiquei assustado agora Parecia um rosto Ou, sabia que os caras do raka Dos maori Quando mata alguém Matava, né? Monstro do peito Quando eles matavam alguém Eles chegavam no corpo do cara O meu pai O meu pai Porque é pra mostrar Que eles estão tão abertos Que eles, tipo Esse cara aqui Já parou de gravar, né? Copo, plástico Ô Bruninzor, vamos Bola e cola Você só abre o clube Não achou Tem todo dia Só erro Dá pra botar um claufiche depois? Dá, lógico Parece que eu nunca faço certo Se eu não vou fazer A vozinha fina Vocês vão colocar de verdade Nessa hora ficou sem graça Se não quer Não tem um melhor amigo A vida daqui é tão boa Me faz eu lembrar outra pessoa Quase desmaí 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 Quase desmaí